Aqui estamos nós para mais um começo de programa, o programa mais incrível desse Brasil, o programa mais incrível da região perto de Tupaciguara e dos quatro cantos do país. Estou aqui do lado do meu amigo Alcino. Oi gente, tudo bom? Bom dia, eu sou Alcino. E além do meu amigo Alcino, estamos aqui com a Eduarda. Marbita, Eduarda. Marbada. Estou aqui para completar a cota feminina, muito obrigada. É verdade, Eduarda, estamos juntos, vamos embora. Estamos precisando de completas cotas femininas. Estamos mesmo, calamos. Cala a boca, deixa eu falar um trem. Falar dos patrocinadores. Antes de começar, eu preciso falar dos patrocinadores. Deixa eu cortar o seliginho. Todo primeiro episódio que nós faz, começa muito nada a ver, né? Até nós pegar no tranco. É, porque demora, não é que demora, demora uns 10 minutinhos até a gente voltar a lembrar como é que funciona, porque a gente grava isso aqui de... Dois em duas semanas. É. Aí nós vem, aí agora você aprende. Por isso que é muito único. É verdade. Brincadeira, gente, credo. Eu fico chateado porque eu levo para o coração. Eu não levo para o coração, achei engraçado. Não, eu estou brincando, eu não levei para o coração. Então tá bom. Falando dos patrocinadores para vocês, vou falar primeiramente da NoPing, software de latência. Se você está sofrendo com lag, spike, package loss, to pluck, to play... To play, sabia. É, é o meu bordão, é o meu bordão. Você pode baixar NoPing e se divertir de montão com o seu PC indo às alturas. Você confunde ele com certos tipos de aeromodelos, como por exemplo, planadores, foguetes e tudo mais. Não é pelo barulho, é pela incrível altitude que ele pode atingir e o céu é o limite para o seu computador quando você tem NoPing. Gostou? 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 Ele não respondeu. Ele fez... Duarte, Duarte, escolhe uma carta. Tem lá de cabeça para baixo aqui. Essa aqui. Tá. Agora eu olho? Não? Já olhei. Eu não podia saber, eu não podia saber. Só você que pode saber. Mas pode ir falando em Canan, que isso aqui é só um plus. Tá bom. Então, NoPing, se você quiser entrar aqui na descrição, tem sete dias de grátis. Na tela, durante o episódio, vai piscar uns códigos do nada para 30 dias de teste de NoPing. Ok? Também temos tribe. Cupom, balela, 30% de desconto no NoPing. Of course. Também tem tribe, escola de programação. Se você quiser entrar lá sem saber de nada, sendo um completo... Imbécil. Cabaço. Imbecil quase, mas cabaço é a palavra certa para essa situação, eu acho. Duarte, sua carta foi essa aqui, ó. Você pode... Não foi. Não? Não. Foi um Jota. Um dia eu vou aceitar essa, mano, porque eu não sei o que eu estou fazendo, eu só tento. Mas é... Eu tenho uma chance em 50. Ah, não, não é não. Eu tenho uma chance em 50. Então, na porcentagem, eu dividi 100% por 50, eu tenho 0,5% de chance de fazer isso aqui. Caralho. Falando da tribe agora... Escola de programação. Eu achei que está virando The Office mesmo, cara. Isso aqui está virando The Office. Escola de programação. Se você quiser entrar aqui na descrição, lá tem o link. Você pode ser um completo cabaço. Não saber nada de programação. bitribe.com barra balela. bitribe.com barra balela. Se divirta de montão, criando um Orkut 2. Certo? O que mais? Loja, loja. Tem a loja também. Moletão. Está vendo esse moletão aqui, ó? É de lá. Tá? Então, vai lá. Mas que mara incrível. Obrigado. Eu comecei a fazer exercício. Eu estava falando do você mesmo. Valeu. Entendi. Valeu. É nóis, é nóis. E aí, a loja faz moletons, camisetas, tem boné, tem pôster e tudo demais que você quiser. Tem o Jurandir. Quer dizer, não tem também. Tem o Jurandir, safado, vagabundo. E é isso aí. Está de aniversário. Está de aniversário a loja, então, tem promoção. Nove anos de loja, tem identidade visual nova e o cacete. Então, se você quiser aproveitar, é só ir lá porque está tendo promoção. Compre um moletom e ganha duas camisetas de presente. Por que você está rindo? Não sei, eu estou bobão. Eu estou meio ansioso. Eu tomei café, está ligado? Ah, estou voado. Eu tomo café. Usa o cupom LOL já nove anos. LOL já nove anos. Usa o cupom LOL já nove anos. Vai estar na descrição. A descrição está tendo tantos links dos patrões, dos patrões, dos convidados agora. É como se isso fosse uma coisa que ele... Não, porque agora eu estou fazendo. Agora eu estou fazendo. Entendeu? O mínimo que você espera é que suas redes sociais estejam na descrição, né? Eu não espero nada. Do Marcão você pode não esperar mesmo. A chance de não ter nos primeiros duas horas de episódio é grande. Não, eu estou morrendo sempre dois dias antes para o viagem. E você garimpa as redes sociais dele ou se você põe o Eduardo com 2D? É. Não, mas eu vou pegar... E se você escrever Eduardo com J? Aí é foda. Não, eu vou falar que meu nome estava errado porque senão vai... Seu nome estava errado? Óbvio que estava errado. Ah, mas também o nome do cara é cabuloso. O cara chama Matthew McGrath. Nossa, você nasceu nos Estados Unidos? Nasci. Sério? Ele nasceu? Não, ele nasceu, mas não foi nos Estados Unidos. Foi? Foi aonde? Seu pai que é o gringão ou sua mãe? Balela é com o outro lado, né? É, balela é com o outro lado. Não, agora só responde. Não, responde. Seu pai é gringo? E ele fala inglês? Como é que fala? Enfim, acho que eu falei tudo. Ah, tem apoia-se também na descrição para você apoiar a gente nesse projeto. Tem também Spotify para você escutar a gente lá. E é isso, vai caçar sua turma. Podemos começar a conversar. Vamos beber um trem? Ó. Oi, Duarda. Oi, Duarda. Tudo bom? As pessoas devem estar muito felizes que você está aqui. Desde quando eu vazei os convidados, que eu vazei, foda-se, um monte. E eu não vazo não, né? Boa é o gato. Você acha que eu vazo? Eu vazo de você. É, não. Eu comecei a vazar agora, porque eu já vi que não vai ter jeito mesmo. Aí, a hora que eu vazeio todos, você foi, acho que a galera mais ficou... Ai, não acredito. Ai, eles vão se decepcionar agora. Eles vão? Seu cu... Acho que não vão, não. Não vão, não vão. Tá, a gente vai fazer isso aí. Você tem que ser um pouco mais... Calango, só aquela pergunta lá que deixa a pessoa tensa. É. Mas eu vou precisar de um negócio de você agora. O quê? Vou precisar de que em 30 segundos você dê uma biópsia de quem é Duarda. Queria. Não precisa ser 30, não. Pode ser 20. Ou mais. Tá, eu sou inteligente, talentosa. Certo. Burra. Certo. Deixa eu pensar. Ai, para, calma, tá me deixando nervosa. Ela é inteligente, burra. É, eu faço muitas coisas, gente. Tenho muitos talentos. Então, né, vai conversar. Só que eu não consigo falar de nenhuma agora. Vai se tratar, garota! Sai da... Você faz isso? Vou embora. Mas essa você já fez? Não, essa não. Essa eu nunca aprendi. Mas a gente vai aprender, pessoal. Assista até o final. Vai mesmo? Não sei. Não, é? Vai se tratar, garota? Oi, eu faço. Vai se tratar, garota? Eu não sei como é que faz. Se me ensinar, eu faço. Sai da minha bota, chupou 12 molas. Não é assim? Um conto de fada... Essa é boa. Em um travesseiro... Então você... Posso fazer o trampo para nós, monecada? Você sabe fazer? Não. É primeiro o shreps ou... É primeiro o suco? Não, a gente não passou, mas eu quero o produto. Vamos fazer o seguinte. Pega o gelo lá para mim. Eu vou fazer o trampo. Você confia em mim? Eu tenho que treinar, porque eu quero aprender a fazer. Confio. Joga pra cima. Não, não sei jogar pra cima. Atualmente você é TikToker e YouTuber. Isso, que vergonha. É foda falar que é YouTuber, mano. Eu também tenho esse bagulho. Eu não gosto de falar YouTube. Vocês gostam mais da Twitch ou do YouTube? Eu gosto mais da Twitch, mas eu também não gosto de falar que eu sou streamer. Eu não gosto de falar nada. Se eu vou falar com isso de alguém, eu falo... Ah, eu trabalho com meu pai. Tá ligado? Eu só faço outra coisa. Eu sou contadora. Isso. Eu também gostaria de ser contador. Eu faço administração. A administração é boa. Publicidade. Você sempre bota coisas aleatórias, quando você vai preencher, por exemplo, bagulho de hotel, assim, que tem profissão. Eu coloco assim, que fica mais chique. Empresária digital. Cara, dá uma oral. Da hora. Dá uma oral. É uma empresária digital. Empresária digital. Mas empresário leva você a fazer o assunto de que, ah, você é empresária de quem, então? Isso que é foda. Fala de mim mesmo. Você fala empresário, dá gatilho pro cara perguntar outra coisa. Fala do seu cu encherido. Agora você fala assim, ah, trabalho num restaurante. O cara não quer saber o que você faz num restaurante. Restaurante, restaurante. Vai comer. No máximo, você tá fazendo alguma versão diferente do restaurante. Pô, eu tô agitado. Tomei café. Ó, a gente vai beber um Jack Roney Lemonade, certo? Que é uma bebida que foi ensinada para nós pelo Daniel. Daniel Marcon. Dá pra eu fazer aqui também? Dá pra você fazer. Dá. Você quer fazer? Ah, eu quero. Cada um vai fazer o seu? Não, quero que você faça o meu. Bota um gelo, bota um gelo. Ó, bota uns três cubos de gelo. Quer que eu faça o seu? Eu quero. Putz. Tá, aí bota. Não quer fazer o bagulho? Bota três cubos de gelo. Daí você vai pegar esse meio limão aqui. E vai espremer aqui dentro. Você tá falando como se eu fosse uma demente. Meu Deus. Foi mal, velho. Foi mal. Pega o limão e espreme ele com raiva. Ela consegue, Calanga. Ela consegue. Ai. Não, mas jogou na lenda também. Tá soa, tá nova. Jogou no microfone. Não, mas fala na frente. Não fala atrás, tá suave. Mas não vai estragar? Ele tem alergia a limão. Acho que não. Estragar na rua é foda, velho. É foda. Aí espreme até as forças que falam. Chega, treme a mão. Gente, mas deixa um pra mim também, por favor. Não, é até meio suco aí, ó. Meio bagulho aí. Faz aí, gente. Ah, caiu uma porra na semente. Ah, caiu duas. Caiu quatro. Nossa, pega uma colherzinha lá pra nós, Matt. Obrigado pelo gelo que vocês deixaram pra mim, viu, gente? Deixamos, é três. Já faz outro já. Tô fazendo drama. Pera, porque caiu semente aqui dentro. Vou tirar. Deixa a crocrância. Se não mente, fale a verdade. De que árvore você nasceu? De onde veio? De onde apareceu? Mas vai ficar bom igual. Valeu, Mattzão. Não, e a semente, ela dá um azedinho no caroço. É, dá um. Ah, eu vou tirar. Dá uma crocrância. Ó, qual que é a fita, molecada? Já vamos fazer um drink do bão mesmo, que o gelo acabou, hein? Não, acabou o gelo de coco. Tem mais gelo aí, normal. Tem o gelo normal. Então pronto. Eu dou o que você quiser. Eita. Ela vai comprar um cintaralho pra arregaçar meu c... Espremendo, espremendo. Eu tô brincando. Não tá brincando nada. Eu sou bobo, nem bobo. Vai dar uma pilada, né, Marcão? Ok. Qual que é o próximo passo? Eu não vou falar como se você fosse... Burra. Burra. Né? Apesar de você ter falado que é. É, você concorda, né? Não é que eu concordo. É que eu costumo não questionar o que as pessoas falam na biópsia, entendeu? Entendi. Mas você acha que eu devo acreditar no que você falou? Não, porque eu minto muito. Então você tinha que ter falado que é mentirosa na biópsia também. Mas daí eu não ia revelar. Tava mentindo. Ah, faz sentido. Ela falou que tem vários talentos. Será que ela é mentira ou é verdade? Não vamos saber. Se ela falasse que era mentirosa, nós já ia saber. Pode crer. Mas, véi. Você tá na internet... Esqueci de botar o uísque. Ah, não. Não tem problema, não. Você tá na internet há razoavelmente pouco tempo, né? Uhum. Tem quanto tempo que você tá nessa porra? Ah, que deu certo faz um mês. Mentira. 2018. Que paga as contas. É. E que você começou a plantar a sua mentirinha. Foi 2011. Ah, não. Então... Eu assistia vocês. Será que eu regassei de botar o uísque? Uhum. É mesmo? Eu assistia vocês até quando era ruim. Tadinha sua, Eduardo. Não tinha muita coisa pra ver, né? Você assistia vocês? Eu assistia vocês quando era ruim. Vocês. Não falou você. Falou vocês. Também tô no meio do barulho. Mas quem era ruim? Eu? Os dois. Os dois, é. Ah, tá. É que sempre a gente tem o nosso momento. Na real que continua ruim, viu? Duarda, eu não sei se ficou bom. É que agora eu não assisto mais. É, então. Acho que agora você... Eu vou dar uma brincadeira. 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 Coloquei o milão. Pega a colher aí e mexe, ó. É, dá pra mexer. Você deu certo o que você falou. Caralho. Tem uma cabeça aqui. Você falou. Ah, você fez merda aqui, mano. Não tem papel pra toalha. Então pega um paninho e pega um papel pra toalha. Mano, caiu semente, foda-se. Mete. Tem guardanapo aqui no barzinho. Caiu semente, se foda, né? É, fazer o que, né? Eu que tomo. Você vai tirar? Se você quiser tirar, tem que pescar lá embaixo. Lá. Tá tranquilo. Tá ruim? Tá delicioso. Ficou ruim? Não, tá bom. Não, mas tá muito azedo. Qualquer coisa bota mais whisky. Ou põe em guaraná. Ai, muito obrigada. Que eu quero aumento. Obrigado, caralho. Eu quero aumento. Que grosso que você é. Peraí. Não, eu quero aumento, velho. Toma. Olha lá as ideias do vacinadinho. Mas será que ficou muito bosta, mano? Calma aí, deixa eu... Não, não ficou. Fazer um trampo aqui. Tadinha, gente. Fala que ficou bom pra ajudar o calor. Não, mas eu fiz o dela. Nossa. Falou que é a minha capacidade. Moleque, acabou. O meu é mais whisky do que churaps. 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 Vocês tiram a marca pra falar o nome, né? Não, a gente falou churaps. A gente não falou o nome certo. A gente falou churaps. Dá tampinho do whisky. Tira, tchuru. Qual que é a sua música favorita do Sam Eletroheats 2002? Que diabo é isso? Você não conhece o Sam Eletroheats? Não, conheço. Quantos anos você tem? Dezenove. Quinze. Vocês acabaram de me oferecer bebida alcoólica. Quê? Não, você tá bebendo. A culpa é sua, não é minha. Tá maluco? Na real que a culpa é nossa. Tá achando que nós é polícia? Você falou que queria beber, ué? Eu não falei isso. Conta o contexto disso aí. Conta o contexto. Eu contei, não contei? Ah, não contei. É porque teve uma vez que eu tava numa festa. E aí lá tinha um rapaz que ele tinha uns 25 anos, só que ele tinha problema de testosterona. E aí ele parecia uma criança, assim. Tipo, ele tinha 1,60m, ele tinha carinha de criança. E aí ele tinha uns 25 anos, só que ele, né, parecia que tinha menos. Aí, é... Aí eu tava na geladeira com o guaxinim. Aí ele chegou lá pra pegar uma cerveja. Aí o dono da festa chegou assim. Aí ele viu ele indo pegar a cerveja e falou, ué? Você pode beber, mano? Daí ele falou, posso? Ó, eu tenho 20 e tantos anos, ó, vou te mostrar a minha CNH. Daí ele, tá zoando, tô zoando, caralho. Não sou polícia, se você quiser cigarro, tem lá fora. Se quiser maconha, cocaína... Se quiser maconha, cocaína, tem. Só pedir que daí dá. Se sou seu pai, cara, é assim que se bire. Ô, cadê o Guaraná? Tem mais aí? Tem. É... Você falou que você deu certo. É, dei. Você deu certo em 2018. É, que começou as pessoas assistirem, né? Que antes só assistia eu. Então, mas assistiu o quê? Instagram? Não, no YouTube. Ah, então vingou o YouTube primeiro, valeu. É. É um vídeo bem bosta. E de vocês, foi o YouTube? Foi. Ah, na real que... É, começamos no YouTube. Mas eu falhei tantas vezes no YouTube que eu começo a pagar as contas da minha vida na Twitch mesmo. 2017, 18. Por aí. O Zerando Perguntas não deu certo. Não. Ai, que vergonha. Você assistiu o Zerando Perguntas? Ai. E o Zerinho fazendo um som? Não. Quero me esconder, quero me esconder. Não, não vai... Ai, que vergonha, que vergonha. Mas vocês já tentaram fazer muita coisa, né? Já. Ou não? Na real que, ó, eu comecei na internet tocando guitarra em 2009. Por que eu assisti uns rapazinhos que tocavam? Que vergonha, meu. Tirando foto aqui do nada, tá ligado? Ele tira mesmo. Não, mas... Não, eu tô meio susto aqui. Duarte, daqui a pouco você vai esquecer que ele tá ali, que ele vai começar a beber. Esse negócio vai pra cabeça da gente. Daqui a pouco tá todo mundo que ensina mesmo, batendo. Oh, eu gostei, mano. Eu gostei. É, tá bom. O meu deve ter ficado forte, porque eu restraro ali no uísque. Claro, na moral. Tirou foto até dos cravos do nariz. Mas daí eu come... Aí, ó, eu tocava guitarra. Para o seu microfone, para... Assim? Aí, é. Aí eu tocava guitarra, aí depois eu comecei a fazer vídeo, porque eu assisti o Leon e o Monark fazendo Minecraft, eu tava jogando e comecei a fazer. E copia o Monark até hoje, né? Pelo jeito. Em que você fala? No podcast. Copiamos. No podcast, Zé. Calando, copiamos, não é dar a volta por cima. Copiamos, mas vamos dar a volta por cima. O Balela vai ser o maior de todos. Ô, pode gravar o que eu tô dizendo. É semana que vem. O quê? Cala a boca, Maicon. A novidade é semana que vem. Cala a boca, Maicon. Calma, tem várias novidades. Tem várias novidades. Ai, eu não sabia. Deixa eu contar pra do Alia. Não, mas agora não pode. Agora não pode. Depois que acabar. Depois que acabar. Tá bom. Mas, ó, escreve o que eu tô falando. Antes eu não tinha tanta fé, mas agora que a gente sabe o que a gente vai fazer, eu boto fé que o Balela vai ser o maior de todos. E, gente, olha, vamos ajudando no apoio, porque vai ficar caro, viu? Eu tô falando pra vocês que vai. Não, não, não. Eu já tô fazendo a revolução aqui, molecada. Ó, cês sabem que eu comprei uma casa faz dois anos quase. Não me mudei pra ela, porque eu tô reformando. Parece a Basílica da Aparecida. Tô reformando aquela desgata. Tá acabando a reforma agora daqui a um mês. E o que que acontece? A vida da gente vai trazer a gente pra essa cidade grande de novo. E agora, com três gatos e um cachorrão grandão. E vai adotar mais um. E vai adotar mais um. E apartamento não dá, men. Tem que arrumar uma casa. Mas já viu o preço de casa aqui em São Paulo? E apartamento já é o absurdo. Já, então. E apartamento é foda. Você não é de São Paulo? Sou de São Paulo. Você é de São Paulo? Mas você tem um Tzinho no sotaque. Ah, eu nasci aonde? Eu nasci em Santa Catarina. Vocês nasceram aqui? Não. Taubaté. Taubaté. Taubaté é cidade grávida, já ouviu falar? Da grávida, sim. Cidade grávida. É 130 quilômetros no sentido do Rio de Janeiro daqui. E você? Todas as grávidas do mundo são de Taubaté. Eu sou de Berlândia. Da Pabllo Vittar. Da Pabllo Vittar. Do Alexandre Pires. Vitor e Léo. Vitor e Léo. E do Calango. E do Calango. Do Calango. Padre Fábio de Melo. Não mora lá, não. Mas tem parente lá, hein? Não, Padre Fábio de Melo. Ele tá batendo. Vai roubar o cara. Deixa o cara. Não, mas a irmã dele já fez um trampo lá em casa, a irmã dele. Tá, mas a irmã dele não é o Padre Fábio de Melo. Nossa, na minha cidade não tem ninguém. Coitado, na minha cidade tem a Hebe Camargo. É São Lourenço do Oeste. Ninguém conhece. Não conheço. Fica no Oeste, foda, né? Não tenho nem ideia do que seja isso. E tem quantos... Quantos... Hábitos? 20 mil. Ah, mas assim que eu gosto, é de interior. De interior igual não é o Calango. Tem quantos semáforos? Dois. Um posto de gasolina? Um posto de gasolina? Tem. Um posto de gasolina, uma padaria. Esse aqui é da hora, mano. O pãozinho, o melhor de todos? Uhum, aquele pão duro do caralho. Ah, não é ruim? Não, porque tipo, eu venho de São Luís. São Luís é a cidade interior também. Tem carnaval de rua famoso. Aí lá era... Ah, tem carnaval. Lá não tem. Lá não tem? Lá. Só que São Luís é menorzinho. Era de uns 10 mil habitantes. Agora que cresceu. Aí lá tinha... Tem um posto de gasolina. E o pãozinho da cidade é bom demais. É bom. Não é ruim, igual eu falo. E não trouxe pra gente. Ah, mas é chegar frio. Mano, mas é porque... É porque a cala tá tirando férias. Não quer trabalhar? A cala tá de férias. É... Você é de... Do caralho de Santa Catarina. Você veio pro São Paulo tem quanto tempo? Pô, ficou bom pra caralho. É, tem um ano. Desculpa. Não. Ficou bom. Ficou, né? Eu também não dava nada. Tem um ano? Uhum. E você veio pra trampar? É. Sozinha? Agora eu não... Com o meu irmão. Porque ele é mais parecido com vocês. Ele é mais velho? Ele é mais nerd. Ah, que jeito. Ele é nerd. Ele é mais nerdinho. Ele fica sem ver ele então, né? Só fica no quarto dele lá, jogando... Playstation. Jogando um negocinho. Ele é mais velho? Uhum. Um ano só. Ah, não. Então é cabaço também. Tá perdido. Não sabe o que é da vida. Ou sabe? Ah, ele quer ser dublador. Da hora. Aí calma. Massa, né? Da hora. Meu irmão também quer ser dublador. É, que massa. Você tem irmão? Você também? Tenho. Tenho uma irmã. Meu irmão. Eu tenho um irmão. Vocês são mais velhos? Não, minha irmã. Eu sou mais velho. Eu sou sete anos mais velho que minha irmã. Mais velho? Minha irmã tem dezoito anos. Dezoito. Vacinou hoje, inclusive. Safada. Safada. É. E você? Meu irmão um ano e meio. Um ano e meio mais velho que eu. Mais velho? Um ano e meio. Ai, caçulas. Ah, não. Você não. Eu não. Eu sou velho. Eu sou mais velho. Eu sou caçula. Esse negócio de ser caçula, você ganha um chá amigo da mãe mesmo ou não? Sei lá. Eu sinto que não é em casa, não. Eu sinto que não é em casa. Eu não sei. Eu não tenho nem ideia, na real. Eu também acho que não. Será que esse bagulho de filho preferido é real dos pais? Você prefere qual dos teus bichos? Tem o que você prefere, eu acho. Puta, cara. É foda falar que prefere, porque eu olho pra todos e eu vejo a beleza de todos, velho. Mano, eu juro pra você que eu não tenho um bicho que eu aponte mais e falo, ah, mano, eu gosto mais dessa aqui. Mano, é porque a zoinha, ela é muito parceira minha. Não, é porque a Zoe, ela gosta mais de mim. Então os outros gatos, o Marvy é parceiro, o Marvy gosta de ficar perto. A Zoe é aquela que vem e deita em cima, que gosta de Karen. Então eu... E a Maju, você chega nela e começa a chorar de felicidade. Então é legalzinho também. Então você tem um favorito. Não sei se eu tenho. É porque eu sou o favorito dela. Eu acho. Ou não. Não, só. Isso eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza. A Cal chora no travesseiro todo dia porque a Zoe gosta mais de mim. Mano, a Zoe, ó, a cama é de casal. Ela pode deitar no meio, ela pode deitar no meio, ela fica perto de mim da Cal. Ela pode deitar no lado da Cal, ela pode deitar no meu lado. Ela vem dar a volta no meu lado, ela deita no meio o ombro. Longe dela. Daora. Nossa, isso aí é foda, hein? Eu. Isso aí é foda, hein? De mal educada, né? Qual que é o que você prefere? Eu prefiro o Ruivo, porque ele deita no meu colo. Ah lá, mas é foda, tá vendo? É porque é o gato que é mais... É a Rana é mais antissocial. É mais na dela. É Ruivo e Rana? É. Eu adotei com esse nome. São arisco? Ah, você adotou... Não, são um docinho. Então, nossos gatos são arisco. Ai, foda. Da cor que já mijou em mim duas vezes, brother. Já mijou no meu teclado, cara. Não fazendo mais. Nossa. Ali é foda, hein, mano? Foda. Estragou, né? Então, não? Não. Eu arranquei as tecas pra ser um xerogaz. A fita é que eu sou inteligente. Porque quando eu ia dormir, a Cal tem tique nervoso com luz. Aí eu colocava um cobertorzinho em cima do teclado. Ela mijou no cobertor que daí passou pro teclado. Então, não pegou a infiltração muito forte. E uma vez eu derrubei café. Aí eu fui tirar uma foto, né? Ó, eu derrubei café. Aí até lá já estragou. Não, já derrubou. Mano, não dá. Eu criei um sistema, tipo, por causa de já fazer tanta merda. Eu gosto de ficar no setup de fazer live com o cotovelo na mesa. Não fica assim. Ou seja, eu gesticulo muito. Então, o que tiver aqui eu vou derrubar. Aí eu faço assim, ó. O meu copo fica assim. Aí eu vou pegar o negócio pra tomar e eu estico o braço. Dá na outra ponta do cacete. Dá na outra ponta. É o... O... Vai lá na cozinha. Como é o nome do barulho? Vai lá na cozinha. Eu criei um sistema defensivo, entendeu? Pra não cometer mais erro, hein? É, caralho. É isso, é isso. Ficou legalzinho. Ó, trinca aí, molecada. Satisfação. Tamo junto aí, mais um dia. Vivão todo mundo. E já quebra o copo no meio, né? Minha feia paulada. Já quebra. Já volto com os quatro pontos pra casa. Calor, que tomei café. Eu tô agitado, calor. Que tomei maluco. Tô vendo que você tá agitado. Vamos conversar, Duarte. Vamos conversar. Vamos! Vamos conversar nessa bosta. Eu quero conversar. Olha lá. Eu ia perguntar um bagulho esqueci. Vai fofocar. Ô, Duarte, esses dias eu não pergunto. Eu tô com muita vergonha agora. Ah, eu não falo, então, disso. Tá. A gente troca vídeo assim. Você é fofoqueira? Eu sou. Eu também, pra caralho. Ô, na moral, eu tô... Ô, na moral, eu tô... Ô, na moral, eu tô... Eu não vou fofocar. Eu não vou fofocar. Eu tinha raiva das vizinhas que ficava fofocando pra minha mãe as coisas que eu fazia. E hoje em dia, eu sou a vizinha, Marita. Nossa, cara, não lembra que ela veio? Não, você não lembra. No final... Na virada do ano, desse ano, parou um casal na frente da minha casa, brigando, os dois beldos de madrugada muito louco. Já cheguei na cascata da casa da minha irmã. Já cheguei na cascata do quarto da minha irmã. Eu, a Cal e minha irmã. Os três assim, ó. E o pau torando lá embaixo, não é assim, ó. Fofocando pra caralho. Aí uma hora eu pareci que o pau ia quebrar. Eu falei, amor, se o pau quebrar, não é ligue pra polícia? Tá maluco? Vai quebrar o pau? Que jeito? É, pode crer, pode crer. Aí no fim das contas, ficou namorão. Ah, não deu nada? Reconciliaram. E essa história você contou pra quem, então? Pra ninguém. É, porque tipo assim, o casal tava brigando. Aí qual que é a fita? Eu acho que a mina não queria que o cara dirigisse bêbado. Mas a mina tava muito louca. Ela tava fazendo um escândalo. E ela se trancou dentro do carro. E no que ele tinha o carro entrado. Aí o cara ficou discutindo com ela do lado de fora do carro. E ele ficou moscando que não tinha o que ele fazer. Ela ficou trancada dentro do carro. Foi tenso? Foi tenso? Quase que... Tinha criança chorando lá. Tinha criança chorando? Tinha criança. Aí fica foda mesmo. Tinha criança chorando. Carro? Hã? Dentro do carro tinha criança? Dentro do carro, hoje vai ter... Tem dança do Tik Tok pra essa? Não sei. A gente pode criar. Nem conhece essa música. Vamos criar? Calango, vai o mal que cria. Sempre tem que ter isso, né? Tem que ter. Eu acho que é um... Pra ser boa, tem que ter. Qual que é a Bia? Eu não sei. Tem que ter, ó. Tem que ter esse aqui. Tem que ter um que é assim, ó. Não tem? Assim. Por que que a mina não faz assim, ó? Por que que a mina não faz do Rouge? A Cerehê. Sabia, né? É que o novo A Cerehê é o Vai Se Tratar Garota. Não. É aquela música da Dua Lipa que ela copiou. Copiou pra caralho, não é? Qual? Que eu tava no carro que eu falei, mostra, amor. Cerehê no meio. E Diego na esquina, vinha, 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 vinha. A Dua Lipa copiou. A Dua Lipa copiou. Caralho, copiou pra cacete. Em qual música que ela copiou? Como que é, amor? Amor, não sei. É, mano. Eu sei que é uma música. Eu sei como é. Mano. Another one by the dust. Parece. Parece. Another one by the dust. Zero, alfineta, Dua Lipa. Mano, na real, alfineta, Dua Lipa. Mano, eu sou maior fã. Dua Lipa. Eu sou maior fã de McFly, tá ligado? Eu tô a meia hora com a câmera móvel aqui, o Macon tá no celular, eu tô a meia hora. É foda, né? O Marcão é foda. O Marcão fica no celular, mano. Tá, você vai ver no live de varolante. Vai tomar no cu. Você joga videogame? Não, eu só sei jogar The Sims. Por isso que eu fiquei pensando, nossa, eu vou ter que jogar alguma coisa pra conversar com vocês. E um SimCity? Muito da hora, SimCity. Eu gosto também de SimCity. Mas como que você sabe jogar The Sims? Você joga de verdade ou você fica prendendo os outros na piscina e tirando a escada? É, isso aí. Tá, eu prefiro isso também. Eu também prefiro. Eu prefiro ficar prendendo os outros na piscina e tirando a escada? Tipo, eu prefiro colocar lá profissão criminosa. Certo. E aí você coloca traços cleptomaníacos, aí você, sei lá, rouba aqui. Você percebe? Dá a hora, dá a hora. É, isso aí é mais massa. Eu gosto quando aparece alienígena ou quando aparece ladrão, eu fico, ó, ladrão roubando a minha casa. Eu fico, ó, ladrão roubando. Mas ele troca ideia com ladrão? Claro que não, né, moleque bobo. Você tá dormindo, ele rouba a casa. É, no meio da noite. Isso te acorda. Ou vampiro também, tem vampiro. Ah, tem vampiro? Tem vampiro. Quem invade a casa, ele te pica. Você tá maluco. Você fica usando Motherload? Aham. Eu também, não tenho paciência, não. Conhece Motherload? Não, eu não joguei pouco decimis, na real. É o cheat de dinheiro. Hum, ganha dinheiro. É... Vocês jogam o que mais na Twitch? Na Twitch? Tipo, vocês acham que, tipo, é um trabalho assim, mas vocês não... Agora vocês me olharam, eu fiquei nervosa. Não, 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 fala, 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 fala. Tá. Vai. Deixa eu formalizar a minha pergunta. Assim, vocês acham que vocês perderam a graça de jogar porque virou um trabalho? Você acha que eu perdi a graça? Acho. Não, não. Não, tipo, pra você. Perdeu a graça jogar porque vocês estão fazendo live? Eu entendi isso. Eu entendi o que você quis dizer. Mas eu acho que pra mim não porque eu gosto demais, eu acho. Não, mas eu... Ó, eu falo por mil, um pouco, talvez, tipo assim, porque antigamente eu jogo o tempo todo em live, aí se eu saio da live eu não ligo o videogame pra jogar em off. É muito difícil jogar alguém, ó. Inclusive eu comprei um console daqueles que tem jogos de Super Nintendo, uns negócios antigos assim. Pirata, né? Safado. Não, não tem jogo de pirata. É só... Não, porra. Fila da puta. É pirata? Será, calango? Eu vou lançar. Você falou, ele falou assim, ô, galera, comprei um videogame, parece um Playstation, tem mais de mil e duzentos jogos. Não, não, não. Comprei lá pra mim. Tem 21 mil jogos, meu truque. Meu Deus. Tem super... Fiorou. Tem super... Ô, mas ó, agora eu vou levantar uma questão, gente. Agora vocês dizem pra mim se vocês passam pano pra mim ou se eu sou um cara errado. É um cara errado. Calma, calma, calma. Eu tava... Eu comecei a jogar em live Need for Speed Underground, é um jogo de 2004. E não existe meio legal de eu conseguir esse jogo. Eu não consigo comprar ele na Origin, não consigo ele comprar na EA. E eu falei, eu queria jogar esse jogo. Aí eu baixei na internet. Aí eu baixei. Mano, não é como se o zero de Taubaté fosse atrapalhar as vendas do Need for Speed de 2004. Eu acho que ele atrapalha. Mano, mas não tem... Não vende, é que tá. Não tem como... Não tem como comprar. Eu fui atrás de todas as formas, calango. Não tem como comprar. E eu queria jogar o jogo. Então foda. Igual eu querendo assistir aqui, Jorge. Ó, e se eu posso passar esse pano, eu tinha esse jogo original quando eu tinha o Play 2. Ah, então agora sim. Agora... Agora melhorou, né? Ficou sabendo, né? Que se, por exemplo, ó... Você quer jogar um joguinho de Nintendo Switch. Aí você baixa o emulador no PC igualzinho. Mas se você tem o Nintendo Switch, só... É verdade, é verdade. Você só tá replicando no PC porque é o jeito melhor, né? O... Cala a boca, safado. Não é vagabundo. Ó, mas eu perdi um pouco, se pá, o... Na real, que eu acho que eu sou diferente do Kalanga. Ele é muito mais gay meio que eu nesse quesito. Ele é muito mais gay. É, eu acho que é. Eu gosto mais de falar bobagem e passar o tempo, se pá. E qual o jogo que você mais joga? Olha, eu tenho jogado Rocket League, que é aquele futebol de carro. Eu tenho jogado Need for Speed, que é jogo de corrida. Eu gosto de bater coisa de carro e tiro. Gosto de jogar CS pra caralho. Bolsonaro? Não, não, tá maluco, tá maluco. Ela me mandou uma figurinha, que é dois coelhinhos com pompom, assim, escrito assim, Ué, Bolsonaro. Não, 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 não. Você é bolsonar? Nossa, para com isso. Eu tenho cara... Vai se fuder, Marcão. Você mandou, mandou figurinha? A filha mandou a figurinha, dois coelhinhos com pompom, escrito Ué, Bolsonaro. Você é burro, pô. Você é dois gados. Cara, eu não acredito. Na real, que não. Na real, que aqui não é fala mal do Bolsonaro bastante, né, Kalango? Filha da puta, um dia ele fez passear de São Paulo com os motoqueiros do caralho, atrasou, não é, para chegar no balelo aqui. Não, acredito. Fiquei com o Bolsonaro, filho da puta. E foi pessoal, porque vocês falam mal dele. É lógico, eu estava no piloto. Eu nunca venho dirigindo, naquele dia eu vim, pronto, fico puto no tranque. Aquela passeata que teve. É. Nossa, que brega, né? Não, e os caras vão exibir a porra do tanque de guerra, não sabem nem pilotar o tanque de guerra na porta. Eu vi, eu vi. Eu vi. Você viu isso aí? Não. Tipo, tombou um tanque de guerra, assim, aí os caras foram tentar içar o tanque com uma parada, e aí o bagulho que dá vissão não capotou também. Meu Deus. Capotou tudo. Tudo culpa do Bolsonaro. Uma baita vergonha passada. É verdade. E a gasolina 5,30. Vocês foram na passeata pro Bolsonaro? Foi, foi sim, pra tacar fogo. Ah, mano, pode-se dizer que eu não estava lá. Pode-se dizer dessa forma. Só nos emoções. Mano, eu esqueci o que eu ia falar umas três vezes, mano. Eu odeio vocês. Moça. Cada um que sou eu cada um, né? Eu esqueci o que eu ia falar. Seu memória de peixe. Aí, fala aí agora, tá falando de videogame, que você gosta de jogar jogos. Ela perguntou assim. Não, eu ia perguntar dela. Eu ia perguntar o que você tem feito ultimamente de, tipo, assim... Usar do droga. Isso aí, não? Não. Tá. Quem não fala nas câmeras? É, lógico que não. Não, nada a ver mesmo. O seu trampo principal, porque eu vejo muito que você faz muitos stories. Daí, tipo, por exemplo, você derrubou café no seu teclado. Você já foi logo fazer um expor de um stories ao invés de arrumar o teclado. Cara, você tá me criticando, velho. Não é uma crítica. Não é uma crítica. É uma observação. E você é tranquila com isso? Como assim? Em expor bastante sua vida? Ah, eu sou. Porque, tipo assim, ó... Já que você falou do Zerando Perguntas, eu fazia um negócio que era dia com zero. Que eu fazia uns vlogzinhos. Uhum. Que era uma bosta, inclusive. Ele assistia todos, meu sabe? Então, era semanal. Eu filmava a minha semana e postava. Mas chegava uma hora que eu tinha que fazer alguma coisa, porque na minha vida não era interessante. É, a minha é assim. Não tinha o que mostrar, tá ligado? E acaba que hoje em dia eu faço muita live, faço balela. E eu sumo do Instagram porque eu quero privacidade nessas horas. Não gosto de aparecer na internet. Mas eu acho que você faz um monte de coisa interessante na sua casa. Tipo, de... A direta acontece uma merda lá. Que eu vejo nos seus stories. Tipo, que você fala... Gente, olha aqui essa merda que aconteceu. Será que ela planeja a merda pra fazer stories ou a merda acontece? Ai, gente, eu não vou gravar. Olha, eu planejava umas merda quando eu fazia as coisas. Eu planejava. Tem o Lucas Lira que grava... Vamos falar mal. Vamos brincar. Que ele grava todo dia. E ele também, tipo, tem uns dias muito foda, assim. Todo dia é um dia muito massa. Tipo, engravidei. Eu tinha um bebê. Então, cara, como é que foi pra ter um dia assim? Eu acordo... Perdidaço. Até a minha cabeça acordar de verdade já tá na hora da live. Eu faço live e durmo. Legal pra caralho meu dinheiro. Pra mim também. Eu acordo, eu limpo a casa. Limpo a casa ouvindo o quê? Restart. Restart? Eu escuto qualquer coisa. O que vocês escutam? Rock? Vocês tem cara de... Eu escuto... Não, não, não. Tem cara de quê? Eu escuto... Eu tô escutando Simple Plan esses dias. É bom, velho. Eu gosto. Eu gosto. Mano, eu vim ontem pra São Paulo pra cá ouvindo Esteban. Tavares? Tavares. Os primeiros álbios que ele tinha que fazer, aquela sua canção, aquelas músicas canal do... Aquelas depressão? Ih, Sofia, aquelas músicas antigas dele. Barca dos Desavisados. Não, essa é mais nova até. Mas é legal, velho. Não, não, essa música. É Barca dos... Carta aos Desinteressados, é. É Barca dos Desavisados. É porque um dia ele chegou em mim e falou, Zé, essa música que você canta é da hora, aquela Barca dos Desavisados, é a show pra virir, porque foi engraçado. Essa é boa, mano. Não foi? Não foi? Atualmente o Instagram é a sua prioridade, assim, de trampo? Ah, é porque é o mais fácil de fazer, eu acho. Tipo, eu já tentei fazer live que nem vocês, mas eu não tenho tanta coisa pra falar em quatro horas. É, eu não consigo. Nós faz dez? Nós faz oito, dez? Mas na Twitch você fez? Aham. E aí a minha internet é uma bosta também, que vai cair naquela merda. Mas agora que você tá pra cá mudando, a internet é boa. É. Aí é melhor. Contratei, não vou falar o nome também, que não tá pra torcer no balelo. Mas é fibrosa, né? Mas é fibrosa, é. É, é feio. Mas esse bagulho de live, são poucos dias em que o tempo não passa, na maioria dos dias eu me divirto de verdade. Começa a hora que nem ontem, eu fiz quase dez horas de live e vim pra cá depois. O tempo passa voando, eu tô contente, tá ligado? Sim. Eu tenho jogado bastante GTRP, que é uma coisa que é bastante, é um rolê pra quem não pode dar rolê, a gente conversa. Ah, e o Uber, tava falando desse negócio aí, tava falando que veio um rapper com ele no Uber, que ele é Uber no... Pode crer. Ele é Uber no bagulho, então tem. Pera que? Ele é Uber no jogo, no GTRP. O Uber que te trouxe aqui? É. Ele é Uber no GTA? É. Caralho. E aí ele pegou o Kanti, que é aquele MC de rap, não sei o quê, e levou ele pra uma praça que tinha uns... Batalha de Rima? É. Ah, capaz que o Brino tá no meio disso, que o Brino faz um personagem que é o Bruninho, que é uma criança nesse servidor que eles jogam, eu acho. Mano, e é engraçado, porque sempre acontece coisa diferente, e é uma atração boa pra cabeça. E o meu personagem é artista, ele faz show. Aí a gente teve uma corrida no aeroporto, fecharam o aeroporto pra fazer uma corrida de carro japonês, o pai levou a corrida pra casa, que nós é zica no piloto. Mas você não é japonês? Não, mas eu tinha um supra-zão brabo. Carro japonês, bum. Carro japonês. Aí o meu personagem cantou, fez um show, ganhou 20 mil, ganhou mais 20 mil da corrida. Aí meu personagem já tem filho, eu tenho dois filhos, e os dois foram sequestrados pra gang rival. Que vida interessante. Morissi já foi de beijo, já deserdei Morissi, já. Já deserdei Morissi. E ganhou 40 mil. E é uma puta historinha que às vezes rola sentimento, a gente ficar triste, ficar feliz, chorar às vezes, porque é uma história... Nem vida real. É, a gente foca em fazer uma história mesmo dentro do joguinho, é legal. Nós se divertimos. Eu tenho feito bastante isso, e jogado o que eu falei pra você, Rocket League, CS e Need for Speed. É o que eu tenho jogado, é o que eu tenho jogado. E o GTA não. Não, e o GTA, e o GTA. Eu só vejo o GTA. É, então eu também. Eu também só vejo o GTA. Ah, lá vai, lá vai, lá vai, os hatersão. Mas eu entendo vocês, vai. Você é mais famosa do TikTok? Aham. Mais famosa é foda, né? Ué, não é não? O cara me chamou só pra isso, gente. É. Humilhação. É famosa, né, querendo? Você tá no parto que foi pra fazer um TikTok com o Balela? Não, gente, faz em 15 minutos o bagulho. Eu vou ser sincera com você, eu não tenho nem o aplicativo baixado no meu celular. Eu tenho, mas eu não tô logado. Esse bagulho das dancinhas, esse bagulho eu sou perdido. Vocês fazem esse bagulho, eu nem sei, porque eu não acompanho. Não faz esses bagulhos, gente, poxa. Não faz, né? O que você faz no TikTok? É memes. Memes? Curiosidades. Memes, curiosidades, cortes de... Pulsos. Aí, tipo assim... Gente, caiu café no teclado, ó. Gente... Mas aí, com o TikTok, você consegue vitrine e faz publi? É, é. E eu faço publi mais pro TikTok. E você é sozinha ou tem gente que trampou com você já? Ah, eu trampo comigo. Não, sozinha sim. Você resolve tudo os seus B.O.? Ou tem alguém que cuida, entendeu? Não, mas senão não ia conseguir. Então, exato. Porque nós temos um marcão, um lagarto. Concordou? Exato. Você não ia conseguir. Eu não. Nem fudendo que eu consigo. Se eu não terceirizasse umas coisas, eu tava fudido. Eu tava fudido. Eu tava fudido. Se não terceirizasse, tá maluco. Ah, não, é. Eu também, ainda bem que eu tive a visão. Você é mais que eu, até. O quê? Perdido? É, eu acho. É, eu sei. Eu só prefiro não ter esse trabalho, tá ligado? É, eu acho que, tipo, se eu me esforçasse, eu ia conseguir fazer isso. E a parte mais chata é quando acaba tudo, você tem que ir lá tirar a print dos stories pra mandar de volta. Ai, meu Deus do céu, velho. Ai, não, a gente tá falando muito... Ai, a pior parte é tirar a print dos stories. Eu odeio essa parte. Ai, que problema que tá mudando a minha vida, né? Isso aqui não tá dando mais, gente. Cara, que trabalhão que dá. Nossa senhora. É foda, velho, é foda. É bravo. Uma coisa que eu tenho feito muito agora em reunião, que eu tô ficando maluco, é reunião live da lela. E é uma reunião que podia ser um áudio no WhatsApp? Podia. Podia. Pra caralho. Podia ser um e-mail. Mas sabe qual que é a coisa? Uma coisinha rapidinha. As empresas tão começando a pisar nesse lugar agora. Então eles querem entender as coisas. Eles vêm com uma cabeça de televisão, vêm com uma cabeça de rádio, umas cabeças que na internet é muito mais rápido as coisas, né? Às vezes, mano, é só um áudio que você fala. Ai, vamos fazer uma reunião pra alinhar isso aqui. Não, só fala que eu já tô ligado, mãe. Eu faço tudo disso aqui. Manda três mensagens, tá bom. Manda três mensagens, três tópicos. Aí vocês se ligam, fica cinco minutos e tchau. Tchau. É verdade, é verdade. Às vezes dura duas horas o bagulho que você fica, mano, por que o cara tá falando a mesma coisa? Tem uma hora. E eu vou confessar, tem muita reunião que eu... Tipo, ele tá te ensinando a postar um story. Ó, você vem aqui. Nossa. E tem muita reunião que tá rolando, eu tô lá no Jester jogando um Tetris. Nossa. Ah, não acredito. Eu jogo Tetris. Eu gosto de jogar Tetris. Tetris. Eu gosto. E você? É um jogo que você tem que matar uns bichos aí. Você tem que pegar... Ó, você tem uma espada, daí seu personagem, se você fizer pacto com um cara que chama tartarugo, você fica mais fake e briga de foice. E é isso, Dark Souls. É um jogo que eu resumi bem. Ele vai ter que ir matando uma galera. É, tem um bicho lá que é uma árvore, você tem que bater no saco dela pra você conseguir matar ela. É uma árvore. Não, mas é um jogo da hora. É um jogo da hora. É um jogo que eu passo o pano. E resumindo, é esse o jogo. É uma árvore sacuda. É, a gente mais fake e briga de foice por fazer um pacto com o cara de tartarugo. É isso, o jogo é legal. Ô, Duarda, o que que você faz quando você não tá trampando pra se entreter? Eu não pensei em nada. Quem tá rindo é vocês. Eu tô quieto. Eu não entendi o motivo da razão. É nóis. É verdade. Conversa com nóis. O que que vocês fazem? Eu sou série, filme. Não, eu tô na... Mano, eu tô muito inocente nessa conversa. Vocês são muito bobão, mano. Não, mas é ela que tá levando pro lado proibido. É verdade. Não é, é que ficou um silêncio. Ficou porque ninguém me respondeu, porque eu perguntei na maior das boas intenções. Ó, eu gosto de me trancar no banheiro e ficar tocando violão. Quantos instrumentos você toca? Ah, de corda, qualquer coisa que der. Eu acho, eu toco. De corda. Bateria, eu sei um pouquinho. Se eu tivesse uma bateria, eu acho que eu seria melhor. Ah, o que você ia fazer? Agora, sopra, eu não sei nada. Pitecado, eu sei o mesmo de bateria. Eu me viro. Se eu treinasse, eu seria melhor também. E acho que é isso. E punheta, você toca? Ah, Calando, já passei, né? Qual desse aí você toca melhor? Fala, fala bateria. Bateria. Pode crer, pode crer. Olha a câmera móvel, caralho! Mano, eu sou muito inocente, velho. Eu sou muito sangue bom, mano. Isso, vai dar um trabalho. Pronto, era isso que eu queria. Era isso que eu queria, pronto, acabou. A gente tem bordão. Quer brincar com a câmera móvel? Quero. Vai. Tá, tá dando um chubisquinho na câmera, hein? Tá, o que eu tenho que fazer? Quando você mexe? Vamos criar uma situação de... Vamos brigar! De vergonha alheia, pra todo mundo... Daí alguém olha pra câmera, que alguém, ó, tipo assim, vocês dois brigam, aí eu fico meio... Daí eu olho pra câmera assim. Foda. Eu não consigo brigar, não consigo brigar. Eu também não. Ah, eu consigo. Mano, tá aí uma coisa que eu queria, velho. Você consegue atuar? Cara, eu sou atriz, meu. É mesmo, na moral? Não. Eu queria, mano, atuar. Eu queria um dia fazer um filme. Ia ser muito legal. Ah, eu também queria. Mas aí tudo tatuado, não vão te chamar pro papel. A não ser que seja pra o marginal. É, pro bandido. O roqueiro. É mesmo? Os caras não vão chamar por causa de tatuagem? Não, a Larissa Manoela fez uma tatuagem bem aqui, que é só um aviãozinho assim, bem, bem... É por causa disso. E não chamaram ela? Não chamaram, né? Porque ela é foda. Você gosta da Larissa Manoela? Eu gosto daquele vídeo dela... Eu gosto daquele vídeo dela apresentando o ônibus dela. Aquele da água. Já viu esse vídeo dela apresentando o ônibus? Ela é a favorita. Ai, a água. É. Ai, gente, né? Ela fazia assim toda... Ai, gente, né? Se ela tivesse um podcast, você iria? Iria. Eu iria em qualquer um. Eu iria também numa boa. Beleza. Eu acho que eu iria em qualquer um podcast que me chamasse também. Beleza. Mentira. Então eu vou fazer um. Vamos fazer um. Vamos fazer um. Faz um que nós vai. Eu vou. Ai, gente, eu queria fazer, mas... Só porque tá em alta, né? É, então. Como que eu tenho talento? O Balela aconteceu assim. Nós viu acontecer esse negócio de podcast. Aí eu tô calando que sempre quisermos fazer um negócio junto. Não necessariamente podcast. E a ideia ficou na gaveta muito tempo. Não, isso aí já faz, tranquilo. Aí a ideia já ficou na cabeça muito tempo. Aí chegou uma hora que nós falamos... Se nós... Aí, tipo assim, nós queríamos fazer. Aí veio pandemia. Porque nós íamos viajar pra fora pra comprar os equipamentos. Aí a pandemia não deixou eu sair do país. Aí se nós quisesse... Ah, agora já esqueci o que eu tava falando. Aí se nós dependêsse do mundo conspirar pra nós fazer, nós não ia fazer. Da Nessa decidiu fazer de uma vez. Aí nós começou. Comprou uma câmera. Comprou outra. Depois comprou outra. Nossa, é tudo de vocês. Tudo nosso. Então passa legal. Quer dizer, é tudo do Balela. Hoje o Balela... É, máquina de café. O Balela começou lá na minha casa. Num quartinho, num closet assim. Humilde. Pra ficar... Pra ter menos gasto. Aí hoje em dia com os patrocinadores a gente já tá conseguindo pagar as despesas básicas e tamo investindo mais. E agora a gente vai fazer umas coisas que depois a gente fala pra você que é maior do que um podcast. Porque esse lance de podcast, eu e nós três conversar, eu acho que já tá dando, tá ligado? Já deu, já deu. Todo mundo que tinha aqui e já contou o que contou e já falou o que vai falar, tá ligado? Então... Ah, não? Não, eu gosto. Não sei o que eu mais... Não, eu gosto também. Eu amo conversar com os outros. Você consome muito podcast? Sim. Você participou de algum outro? Do Vênus só. Do Vênus. Você falou alguma polêmica lá que a gente possa usar aqui também? Deixa eu pensar. É que eles falaram assim, ai, não vamos entrar em assuntos polêmicos. Aí na minha cabeça só vinha assim... Só vinha mesmo. Polêmica, polêmica. Aborto. Ai, fala. Fala de aborto. Fala agora. Fala essa porra. Mas a gente não falou não. Mas você pode puxar um assunto aí. O que você acha de aborto, Duarda? Acho legal. Eu faço assim. Caralho. Não, não, não. Um bagulho que eu fiquei puto que a Cal falou pra mim esses dias é que aquelas mulheres que querem colocar... Vou falar bastante merda aqui sem me corrigir. Tem umas mulheres que querem colocar Gil na um negócio. Gil? Eu não sei qual que é a palavra. Que tinha que ter um consenso do marido, não era, amor? Ah, é. Ô, vai tomar não com isso. Tipo, anticoncepcional, né? Um bagulho assim, sei lá. O que que era, amor? Que a mulher queria fazer, aí ela tinha que ter o consenso do marido se o marido vai deixar. Que porra é essa? Por que que precisa do consenso? Então, essa é o porém. Por quê? Mas quem falou que tem que ter o consenso? Falaram. O Bolsonaro. Não, não, não. Mas eu acho que existe um bagulho desse. Não é assim, não é assim. Já viu o áudio do Bolsonaro, o pronunciamento dele? Qual deles? Eu vou te mostrar. Tem áudio do Bolsonaro no pente. Não, eu vou abrir no YouTube. Mentira, esse teatro tá, velho. Ele tá procurando no YouTube, eu passei esse pano. Peraí. Cadê? Qual que é? Um conto de fada. Aqui, aqui, ó. E um trabicheiro. Forma-se neste momento, a rede nacional de rádio e televisão, para o pronunciamento do presidente da república, Jair Bolsonaro, pátria amada, Brasil. Trozoba, porcaria, merda, cabaquista, porra, porra, putaria, putaria, puta que é um pariu, puto escrota, filo da puta, vagabundo, foda, de fudido, gacete, putaria, fuder, fila de uma égua, mas pra puta que é um pariu, porra. Posta, estreme, posta, 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 puta, posta, heborróida, filo da puta, posta, 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 Bossa, 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 puta família. Que ponto final. Família, que ponto final. Imagina um mundo legal em que o Bolsonaro tá na minha frente, aí eu pego um controle, pausa o momento e regaço ele de porrada. Aí você peida na cara dele, aí você despausa e ele fala, hum, que gosto fecal. É, tô copiando, tô copiando. Que gosto fecal. Tô copiando o Adam Sandler. Que gosto fecal. Qual que é o seu filme da Sessão da Tarde favorito? Harry Potter. Harry Potter é filme da Sessão da Tarde? Ah, mas não cabe na Sessão da Tarde Harry Potter. Não cabe. Não. Posso esquecer, já começou a novela. Loucademia de polícia. Sim, esse cara. Esse aí. Norbit. Norbit, nossa. Norbit. As Branquelas, as Meninas Malvadas e... É isso. Lagoa Azul. Lagoa Azul. O Wilson. Como sei o seu cu. O Wilson já é a Sessão da Noite, é um tela quente se pá, né? Do Wilson, lá, do Tom Cruise, não, do... Eu sei, da bola de vôlei. Da bola de vôlei, tá ligado? Náufrago, não é? Oi, eu amo filme, velho. Esse tem um bagulho que eu amo é conversar de filme e série, velho. Vamos conversar de filme e série? Vamos conversar. O que vocês estão assistindo? Agora? Nada. A gente tá gravando agora. Pô, na real... Eu não tô assistindo nada também. Por que que eu vim aqui? Tô assistindo The Office? Sério, você já terminou The Office, não? Não, tô assistindo Sortear, mas não. Já. Muito bom. Não é perfeito? Nossa, é perfeito. Yes! The Office. O quê? O quê? O que é perfeito? The Office é perfeito? Não, não entendi. Não entendi também, não entendi também. É o The Office é documentário, não entendi. Nossa, ele babou na lente, velho. Ele babou na lente, mano. Que nojo. Ai, gente, é complicado, viu, gente? Vocês acham que é fácil ver? Qual é a sua série favorita? Eu gosto de Mother Family. Não. Deixa eu pensar. Breaking Bad. Oh, yes! Vamos embora, do ar, da desgraça, buceta. E... Só. Mother Family é o quê? Sem dar spoiler. É uma família moderna, né? A mãe fuma maconha com os filhos? Aham. É mesmo? Não. Não, é assim, ai, é um monte de família. Ai, tem a família de um gay, tem a família de um velho, rico. Ai, tem a família dos loiros. Entendeu? Ai, é engraçado. Mas é uma malhação, eu gosto dela, eu falo mal da outra? É, uma malhação, assim. Uma malhaçãozinha? Mas é comédia? É comédia. É 24 minutos de EP? É, 24 minutos, tem 10 temporadas. Nossa, aquela série zona... Eu já assisti duas vezes, muito bom. Ah, então deve ser legal. Vocês gostam de Friends? Não. Tem cara que não. Eu prefiro o Harry Met Your Mother. É, eu também gosto de Harry Met Your Mother. Mas pelo timing esse papo, que eu não assisti Friends. E Harry Met Your Mother tem umas piadas que eu sou mais... Que eu conheço mais. Mais jovem, né? Falam de gangos em Harry Met Your Mother. Como é que eu não vou gostar deles? Mano, parece que você tá sendo irônico o tempo todo. Que agonia. É mais jovem, né? Aí o Manel tá sendo irônico. Aí ela fala outro bagulho. Eu, Manel, ela tá sendo irônico. Será se é ou será se ela tá sendo... Será se ela tá... É, só atuando. Você tem que avaliar a minha atuação. Então. E ela falou que era atriz. Eu não comi o amendoim. Ou eu não comi o amendoim. Ah, eu também quero. Na pastilha. Na pastilha. Oi, você é bom esse vídeo, hein? Eu vou tomar um bico, hein? Você importa? Não, eu vou tomar um copinho de uísque. Não, eu quero tomar, toma. Não, pega um copinho também. Beijo em sua boca todo dia. Cu, cu, cu. Ai, eu tô chorando. E os olhos chorando. Eu tô chorando. Duarte, você não me falou. O que você gosta de fazer quando você não tá trabalhando? É que eu nunca trabalho. É difícil pensar. Para, ô mãe, eu vou trabalhar, meu. Aí vira pra cá. Vai se tratar, garoto. Não é assim, não é assim. Manual. Igual eu, para, mas vou trabalhar, meu. Ai, gente. Eu gosto de ver sério, eu gosto de jogar dias tensa. Dias tensa, você joga. Dias tensa, é legal. Aonde você joga no celular? Não, no meu irmão ganhou um Playstation 5, vocês acreditam? Filho da puta. Mas, Vitinha, eu queria, esse dia eu fui louco, cheguei na loja para comprar Playstation 5, vi o preço, falei, tá maluco? Foi, tem vazado. Eu comprei o clandestino lá o Playstation 5. De 20 mil jogos. No Xbox. Dá para jogar dias tensa no PS5? Tuai, por que que não daria, calandro? Tem aquele bagulho que é assim. Como é que explica? Tem uma bolinha aqui. A câmera. O bagulho daí você segura, aí você faz assim. Tô ligado, é o Quest, não é? É, eu acho que é esse bagulhinho aí. Eu tô ligado, é o que parece uma varinha, que tem uma bolinha assim. É, parece um vibrador. É VR, não é isso aí? Parece um vibradorzão mesmo. Isso, é esse nome. É VR, VR. Daí ele fica piscando, daí você vai se... Eu não lembro o nome dessa porra. Mas é do Playstation. Ah, é Playstation VI, não? Porque daí ele vem com o óculos e vem com as pinhetinhas. Pode ser dois bagulhinhos, acho que é uma pinhetinha. Mas dá para jogar no celular também. Mas eu tenho medo de destacar, né? Ah, o celular faz o trampo do movimento? É. Capaz. Você pega o aplicativo... A tecnologia avançou de um jeito louco, né? Você pega o aplicativo e vai se tratar, garota. Tratar, garota. É meio que Libras, isso? Tá falando... Por que foi engraçado? Não foi, caralho. É porque vai que a dança é um sinal de Libras. Vai que a gente está conversando aqui. Eu acho que não. Eu também acho que não. Acho que é só uma coreografia. É, eu acho que é só uma dancinha mesmo. Ô, Libras, é difícil, hein? Já tentaram falar em Libras? Eu já aprendi a falar meu nome, mas eu já esqueci completamente. E você fala de aplausos? Aplausos? Ah, é assim. É palmas diplomáticas. Palmas diplomáticas. Eu não sei nada. Divi, ensina Libra nas escolas, velho. Divi, eu sei que assim é uma parada, assim é outra parada. E só. Só isso que eu sei. Assim é... Eu sei que assim é bom dia. Bom dia. Assim, ó. Moiou. Assim é peido. Assim, ó. É mesmo? É. E assim, ó. Moiou, a polícia chegou. Vambora. E esse aqui é rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. E esse aqui é... Você vai fazer o mini? Mini Hang Lose? Calma. Mano, vocês veem, eu escuto vocês no Spotify, não dá pra entender essa parte. É, então, é verdade. Calma. Sim. Ó, o mini Hang Lose. Tirar uma foto que eu sabe, rapaziada, firmeza, como é que vocês tamo? Assim é um coração. Como? Assim é um coração. Mas é do K-pop. É do K-pop. Você gosta de K-pop? Não. Você gosta? Gosta. Mas eu vou falar que eu gosto, que eu não quero levar hate. Eu não gosto, não. Eu falo mesmo. Eu gosto do Jimin. Você aguenta o tranco. Na real, que não é que eu não gosto, não. Mentira, eu só não ouço. Tanto que eu nem conheço. Eu não conheço nada de ele. Eu gosto do Jimin, porque ele tem um ABS sarado, que eu já vi na Funkan. Nem sei quem que é Jimin. Ele tem um six-pack. Que isso? Ele é gostoso. Abdômen sarado. Entendi. Dá pra ver nas Funkan. E o Jung Kock também, ele é da... Jung Kock? É. Do BDSM. É, do BDSM. Eu nem sabia quem era, na real. É. Tá sabendo demais. É o Jung Kock do BDSM. Minha banda favorita. Ah, mano. Mas é assim, né? Não sei se eu falei, ah, mano. Tudo que eu não gosto, eu só não conheço. Então, vocês vão falar, eu não conheço. Melhor jeito. Não é que eu não gosto, é que eu não conheço. Você gosta de tudo, então? Não. Eu gosto de um monte de coisa. Do quê? Eu gosto de... Rock and Roll. Eu gosto de rock em todas as suas vertentes. Pode ir lá no fundo e voltar, que eu gosto. Eu gosto de samba bastante. Samba. Nossa, nada a ver com você, né? Eu gosto de MPB. Eu gosto de música brasileira no total, no todo assim. Sertanejo, funk. Gosto de mod e viola. Eu ouço Sertanejo, eu ouço em casa. Tá, qual você quer? Pode escolher. Eu fui voltar pra minha vida. Chico Rei Paraná? Não, isso aqui é... Tinha um carreiro pra errar. Bote azul, bote azul. Não, mas isso é fácil. Pode ir mais a fundo. Tanta fio de cabelo. Inventa uma música aí. Comprei uma mata virgem, do coronel Bentolira. Fiz um rancho de barote, amarrei com cipó cambira. Fiz na beira da lagoa, só para pescar traíra. Traíra. É assim, ó. Traíra. Imagina assim. Assim, assim. Mas eu gosto de mod... Eu não gosto... Foi em que eu não ouço, não. Não põe por vir. Só vai se tratar grande. Não, nem me conheço. Nem conheci esse dia atrás. Eu nem sabia que era o lance dos 12 molas. Eu descobri que é sapato, que tem 12 molas. Ah, é? E não é sapato, não? Ah, é? É sapato. É o Nike. Imagina que o Marcão Cepila já faz o pau de trampolim assim. Camelástico. Faz o meu pau de trampolim. Essa eu conheço. Do Dudu. MC Dudu? MC Dudu. Mano, quando eu falo de 12 molas, eu imagino mola de cama elástica. Eu já imagino uma Dodd-Ram, 12 molas bolada. 12 molas. Cama? Cama. Eu imagino mola daquelas molas de cama elástica. Você pega e dá na esteringada na costela. Vamos analisar a letra. Vai se tratar, garota. Vai se tratar. Sai da minha o quê? Posso falar normal sem fazer um negocinho? Toda vez. Ela tem que falar. Fazendo assim. Mas qual que é o verde? Já começa nessa parte? Acho que sim. Eu nunca vi essa dança. Vai se tratar, garota. Vai se tratar, garota. Sai da minha bota. Sai da minha cola. Sai da minha... Bota. Bota. Sai da minha bota porque não é porque ele tá usando bota. Sai do pé, caralho. Entendeu? Sai do meu pé. Sai do meu pé, buceta. Safada. E depois? Não sei. Eu até conheço da letra. Chupou 12 molas. Pagou todas as minhas contas? Não, rasgou minhas roupas. Ah, rasgou a roupa dele e chupou 12 molas. Porque ela tem que se tratar, garoto. Ah, tá. Vai tomar uns roupidenzinhos, vai ficar acordada, vai chapar a cabeça. Então, aí é foda. Vai ter que tomar um ribote, meu Deus. Tá maluco? Tá louco. Cala a boca, vai cala a boca, safado. Esqueci que eu ia falar de novo. Mano, eu odeio você. Para de me encostar. Você é meu caralho. Você odeia eu e ela, então. Para de me encostar. Para de me encostar. Não, vou beber mais. Ele só criticou a gente até agora. Você tem vergonha que fala? Do quê? De que? Daqui? Porque você chegou... Ah, a Dorda chegou. Ela chegou assim. Ah, não, não, não. Aí ela falou... Oi, gente. Aí ela cumprimentou. Aí ela... Pode sentar aqui. Aí ela puxou a cadeira e sentou. Aí ela ficou assim. Eu falo desse jeito, que nem um imbecil. Não, é o único jeito que eu sei imitar os outros. Ai, não. Eu sou tímida, sou tímida. Não, mas eu entendo. Mas agora já me contente, né? É tímida até... É igual a criancinha quando chega com o priminho que fica meio tímido no começo do rolê. É, que fica assim. Aí depois já tá os dois, um, dando mortal com o outro, não é? Fica os dois priminhos tímidos, assim, ó. Ela tá tão tímida e a cara nem encosta nem na cadeira. Ela tá na ponta da cadeira, assim, sentada. Você quer que eu... Não, cara, manda ele tomar no cu. Qual você quiser. Tá bom, assim tá bom. Amete... Amete... Amete no meu cu. Amete! 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 Amete, caralho! Amete... Into water. Oi, doei um pouquinho aí, né? Dói, parece que tô tomando uma facada. Prósforo? É prósforo, posso... Oi, eu quero falar inglês. Eu vou falar inglês. Vamos aí. Hi. Hello. Nice to meet you. How are you? Very... I'm very funny. Very funny, very funny. Okay? I'm very funny. Do you have... What a nice surprise have you here, Duarda? I don't understand. Do you have a boat? O cachorro? Boat? No, no. Boat in the water. To drive in the water. Like a canoa. Like a canoa or a barco. Like a barco. Like Titanic. Ah, é... É, é. You don't have? I don't have. I want too much to... Boat is like... É atuação ou o inglês é ruim mesmo? É uma música de... É o inglês é ruim mesmo. É ruim? É uma música de TikTok? Boat... Boat... É uma música... De quem? Percy de Viola. Sei lá como que é a lua. Percy? Piercy, tipo... Piercy. Pier de Pérola? É uma banda? É uma banda? É inglês. É uma banda? Eu acho que eu conheço uma música desse. É essa... I kiss the scars on the horse. Não conheço. Você tem uma mais famosa? Tem, mas é bem gritando, assim. Então, eu acho que eu conheço. É. Calma, deixa eu ver. É assim. Piercy do meu saco. Aí vai pra um limpinho. Match no meu... Piercy the Veil. King for a Day. Eu conheço essa. The time is coming for the last time. The time is coming for the day. Essa é boa, mano. Olha aqui, ó. A net into water. É, essa daí. Tô aprendendo com ela. Você vai cantar essa daí também? Hã? Você vai cantar essa daí? Eu posso cantar, posso cantar. Pode cantar pra gente. O que você gosta de ouvir? Piercy the Veil. Não, não. Dei do todos os extremos. Não pega nada. De todos? Eu gosto de tudo. Tudo, qualquer coisa. Não, mas assim, ó. Você tá lá limpando sua casa, como você falou. O que você põe pra ouvir? É, DJ Juninho em Portugal. Fazendo sua festa. Uhum. E lari lariê. Não sei. Queixa. Queixa é bom. Queixa é raiz, hein? Eu lembro que todo mundo falou um baldaquete quando ela foi tocar num evento lá com o playback. Tadinha. Vai saber, né? Se ela tava com dor de garganta. Mas eu não passo assim. Então, ela é obrigada agora. Na moral, eu acho muito... Você canta com o playback, não? Nem fuder, né? Falta de respeito. Porque, ó. É louco. Não, eu penso assim. Ela tá sendo... Ó, imagina que ela tá num Rock in Rio, ganhando, sei lá, uns 500 mil pra tocar na porra do show. Ela lança a porra do playback lá do pendrive. Mas é que ela dança junto. Como que ela vai fazer? Vai se tratar. Não, velho. Eu fui no show do Justin Bieber. Eu fui no show do Justin Bieber. Ele canta e dança. Eu sei que vai ter ele no Rock in Rio. Vai? Vai ter. Vai ter. Capaz que nós vamos, Calango. Dia 4 de setembro. Mas vai? Ah, vai. Mas nós sempre vai? Então vamos. Perdeu um celularzinho. Perdeu um celular. Toda vez que eu vou num festival, eu perco o celular. Então deixa em casa. Mas e os stories? Mas e o dança do TikTok que eu vou fazer lá? Mas e os stories? É. É foda. Não tem isso, né, de fazer dança em lugares públicos. Tem, mas é só pra quem passa vergonha, né? É que vocês me chamaram, gente. Eu não faço dança. Pô, vocês não me pesquisam, vocês me chamaram? Não, eu pesquiso. Eu pesquisei. Pesquisou? Não, não é que eu pesquisei, não. É que eu te sigo tem um tempo já. Então eu já tô vendo o que você tá fazendo. Eu vejo você dando tapa na sua amiga. Eu vejo você fantasiando de Harry Potter. Só vi os dois últimos, filha da puta. Não, eu vi mais, só que eu não lembro. Minha memória é muito ruim. Mas eu vi esses aí, que foi os por último. Eu vi também... Estourou o micro-ondas já, uma vez. Você estourou o seu micro-ondas? Nossa, você é muito esperto. Nem foi o micro-ondas, foi o... É porque eu fico vendo... A panela, né? Já vi aquela série da Perguntas para a Duarda. Deixa eu fazer de novo. Já viu a série Perguntas para a Duarda que você fazia? Não. Tem mais limão? Eu tentei achar, vai que você fazia uma pergunta. Mas tem mesmo, eu quero. Você quer mais limão? Tem, tem. Quero, pode ser. E mais churapes, né? Mano, mas agora eu tô tentando lembrar, porque eu já vi várias coisas suas. No OnlyFans? Você tem OnlyFans? Vocês poderiam criar um OnlyFans, né? Você teria um OnlyFans? Eu não. Eu também acho que... Não, mas pra fim recreativo... É, pode ser. Só pra dar uma... Mas sabe qual é o prot do OnlyFans? Vai lá que eu posto uma foto da peróquina bonitaça. Aí vai o primeiro humano que pagou print e posta no Twitter. Perdi o OnlyFans. É. Criam que é um Telegram, né? Entendeu? Que já posta lá. Entendeu? Isso que é foda. Mas não tem um sistema de segurança contra esse tipo de... Não tinha um rapaz do Grey's Anatomy que faz OnlyFans e vazaram os nudes dele? Falei bosta. Vazou até a Anitta. Ela tatuou o cu, né? Uhum. Mas a tatuagem do cu ou ela tatuando o cu? Ela tatuando. É, porque ela não mostrou. Mas tatuar a rodela do cu é coisa de louca, hein, molecada? Eu tatuaria. Eu acho que deve ser mentira. Será? Será que ela não fez um delineado na auréola do cu, assim? Será que não foi peito? Na bochecha da bunda? Na nádega, assim. Só que daí tava muito... Tava dela, entendeu? Uma seta apontando pro cu, assim, ó. É muito clichê. Entra. Tá certo? Ou fazer a língua da medusa, ou fazer um buraco negro, fazer uns... É muito clichê. Um alvo. Black Hole Sun. Fazer um alvo no cu. Um alvo. A MC Birela tem. Aqui atrás tem bate, pra bater na bunda dela. Aqui tem puxa. E aqui tem fé. Já dá outra coisa. Não, mas olha que legal. Dá hora, dá hora. Quem for fazer o ato do cu e do cu já tem o briefing. Já tá pronto. Já tá legal. Já tem o passo a passo. Não tem nem que estudar antes, né, mano? Sim, é só ler. Tá certo. Aí vai lá o rapaz, 15 segundinhos, não conseguiu nem chegar na parede e bater. Acabou. Aí vai embora pra casa. É verdade. Acabou. É... Alcança ou alcança? Alcança. Essa que você tem escrito no braço? Ah, não tem nada escrito. Mas ela é das minhas. É só tatuagem preta. Só tatuagem idiota. Preta e pequenininha. Tatuagem idiota? Por quê? Porra, mas da hora. Tá todas bem pretas as tatuagens. O que você fez? Tô brincando. Ó, aqui tem um gato. Um gato bruxo. Aqui tem uma aranha. Aqui é um passarinho. Também tem um gato e aranha. Sério? Eu tenho. Cara, a gente é igual. É, nós é igual, né, Zé? Aqui tem um sorriso. Aqui tem um balão. Também tem um sorriso. Uma flor. Flor clichê, né? Você tem? Ah, não acredito. Não sei se eu tenho flor. Mas vou fazer uma então. Demorou. Vou fazer uma. Aqui tem outra flor. Tem uma moranga. Ah, tem um morango. Ah, o arame farpado eu ia fazer. Você ia fazer? Ah, eu ia fazer aqui assim, ó. Pra dizer que eu sofro. Ah, e aqui tem um bicho. Um bicho? Ah, sabe aquele bicho folha? Sei. É esse bicho folha. Bicho folha? Aqui eu tenho uma Hello Kitty, ó. Da hora. Mas ela é do demônio. Sabia que Hello Kitty ao contrário? Pô, doeu em a Hello Kitty. Não. Ah, não doeu não? Não senti não. É porque esse lugar aí dói às vezes. Sabia que a Hello Kitty ao contrário fica... Oi, eu te dá isso aqui, né? Rato das trevas. Se você pegar a Hello Kitty e inverter... Hello Kitty. É você que fez o teste? Rato das trevas. Kitty. Mas ela não tem boca? Começa com Y, calango. Como você e o... Ah, eu vou arrimar com Y, que jeito? Y. Porra, tomar no cu. O Whindersson. O Whindersson. Gente, o Whindersson terminou o namoro, vocês viram? Eu vi, velho. Coisa de louco, né, gente? Coisa, mano. Olha, na minha opinião... Tô brincando. Deixa ele, gente. A vida é dele. Na minha opinião, quem tem que namorar com ele agora sou eu. Oh, my God. Já namorou? O Whindersson disse que namorou. O Whindersson? Não, o Whindersson. Ela disse que namoraria o Whindersson. É o corte aí, molecada. Tava junto, tava com função. Ah, eu queria só pra ganhar um seguidor. Tô brincando. Vocês viram que ele tem uma tatuagem na cara? Ô, bichão, rasgou a RGN. Ele tem umas três. Foda. Deve tá fumando maconha de inteiro, certeza. Tá maluco, Whinders? Respeito, Whinders. Se você fosse namorar hoje em dia, você... Tipo... Expuri... Expunh... Expunharia? Expunharia. Expunharia. Você expunharia o... Bateria. O namoro pra caralho? Expunharia. Porque é uma coisa que eu penso, assim, com o passar do tempo, eu tenho menos vontade de mostrar cada coisa da minha vida, assim. Eu também. Mas é diferente com você, eu acho, que trampo com o Instagram e essas paradas. Então, tipo, por exemplo, se eu fosse namorar, eu acho que eu não postaria nada. Será que uma hora você vai aloprar? Será que uma hora você vai aloprar? Como assim? Virar uma Miley Cyrus do nada? Não, não, não. Aloprar de questão de dias por vida. Em questão de, mano, eu só quero ficar namoral, tá ligado? Mano, só quero... Pra ser uma veterinária, mudar o emprego. Fazer uma contabilidade, fazer uma... É porque é muito trabalhoso. Ah, eu acho que sim, porque é muito chato, né? Hã? Que dó. É, eu acho que sim, não sei, mas eu tenho que escolher uma coisa pra fazer só. Porque eu fazia vlog, aí eu parei porque chegou uma hora que eu não tinha o que mostrar e eu não queria ficar expondo minha vida. Primeiro que não é interessante. E segundo que eu quero viver minha vida offline, não quero bancar uma vitrine que às vezes eu nem vivo. Fui profundo nisso? Foi. Filosofou. É? Ficou lindo. Às vezes você banca uma vitrine que você não vive só pra gerar conteúdo, pra engajar. É que eu... Sei lá, eu não mostro nada, sabe? Eu mostro eu lavando roupa. Cadê a câmera móvel? Então já naturalizou pra você. Já naturalizou. Já naturalizou. Mas eu não... Mano, o cara não faz o trabalho dele, tá vendo? É foda, Eduardo. É foda. Foda. O cara nem levantar, cara. Viu mais? Calma aí, vai, vai, cara. Continua falando. É foda, né, Eduardo? É foda. É foda. É foda que os caras... Eu tenho um canal com isso. Tenho muito orgulho de você, mano. Jô, cara. O cara já tá bíbaro. Eu? Eu? Não, eu tô fazendo uma piada. Eduardo, você quer ficar mais... Mas os caras estão moscando. Tem um no celular aqui. Não pode mais falar do Marcão, seu nóia. Olha lá, Marcão derrubando os energéticos ali nessa porra do tudo. O teclado. Tudo uma bosta aqui, mano. Essa porra dessa tampa aqui. A porra dessa tampa, velho. A tampa é foda mesmo. Joga lá mal da tampa mesmo. Ih, não precisava disso aí, mano. O que vocês estavam falando antes? Ah, molecada, nem sei. É foda ficar conversando. A gente tava falando... Mas eu quero fazer tatuagem. Eu estava no tatuagem. Eu quero fazer alguma coisa. Aquelas coisas clichê de emo. Fazer um proposto no peito grande aqui, assim. Eu quero. Ah, é bonito. Que puxa pro zonco. Faz o mano. Ou no pescoço aqui, ó. Eu quero. Faz tudo no pescoço. Faz uma moça tetuda com as tetas por fora. Alguém segurando suas tetas, assim. Pode ser. Uma moça tetuda segurando suas tetas. Com uma K47 pendurada aqui, assim. Tá. Uma K47 eu faria. É criativa, acho que ninguém tem. Você faria uma K47? Mano, eu não penso pra fazer tatuagem. Eu chego no... O ócio, faz o ócio. Não, aí também não. Eu chego no estúdio de tatuagem. Eu olho a revistinha dele. Essa aqui é legal. Vambora. É, eu também. Eu faço isso. Aqueles flashes lá. Ah, isso aqui é massa. Faz aí. Mano, às vezes chega umas pessoas e fala. Zerão, quero fazer minha primeira tatu. Mas tô maluco de me arrepender. Mano, você não é o cara da tatuagem. Você é o cara que vai fazer no máximo uma tatuagem que ama sua mãe. Nunca mais vai fazer tatuagem. Sim, que vai ser aquela frase, assim. Believe in your dreams. Isso, isso. Puxa e baixa. Com aquela eletrona que o believe é um besão mó grandão, assim. Que puxa pelo lado, assim. Não tem aquela clichêzona que é, tipo, fé, escrito em cursivo, assim? Fé. É. Tem até aquela camisa, fé. Sim, nossa, essa aí. Um diamante, uma coroa. Essa que a minela tem aqui. Ah, é? É. Né? Um diamante, uma coroa. Uma carpa. Uma carpa. Uma borboleta. Eu também. Uma borboletinha. Eu tenho borboleta. Você tem? É, é morcego. É morcego. É quase, né? Tem duas asas, porra. Eu tenho morcego, tem gato sarninha, tem gato félio, tem isqueiro. É fósforo. Fósforo. Homem-Aranha. 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 Olho de Tandera. Uma cruz pelo Jesus. Guns N' Roses. A boca do Pulp Fiction. Pedal de fãs de efeito de guitarra. Café, que eu não posso tomar mais. Radiohead. A foice. Ai, vem pra cá. É Machado, bu. Hatchet. A mulher do... Como é o nome dela? Mayla. Nossa, essa moça é foda. Mayla Dard, hein? Já viu esse filme? Do Clube da Luta? Clube da Luta. Ai, Eduarda. Será que tu acredita? Vamos fazer uma pausa no balé. Você assiste o filme pra terminar. Vamos assistir. Pra terminar. Pode ser. Ó, você vai acabar o filme, você vai falar, nossa, minha mente tá maluca. Aí você vai acabar o filme, você vai levantar no seu quarto. Clube da Luta? É. Aí você vai ficar andando pra lá e pra cá, assim, ó. Nossa, esse filme mexeu comigo. Nossa, eu acho que eu tenho que mudar a minha vida agora. Você gosta desses filmes que dão um nó na cabeça? Gosto. De suspense, sim. Qual você já assistiu? As Branqueras. Não, não, não. As Branqueras, Loucademia de Polícia. Não, eu sou bom, eu vou falando, ó. É, Ilha do Medo. Não, conheço. Contra o Lear de Capri, não? Não, não. Interestelar, você assistiu? Não. Cara, eu sou um lixo. Norbit. Já. Tá vendo? Você tem que saber o que eu vou perguntar, velho. Cara, você tem que saber os jovens. É Scooby-Doo na Era do Espanto. Scooby-Doo. Quer conversar com Scooby-Doo, não é conversa. Os eras sabem as falas de cordas. Os Scooby-Doo falas de cordas. Fala um momento do filme, hein? Vamos mudar o assunto. Aquele da véia. Do Scooby-Doo vestido de mulher. Tá, eu vou criar a situação pra você, ó. Tá. Eles chegam no aeroporto. Aí, primeiro, o Fred e a Velma se encontram. O que você tem feito, Fred? Tô com o meu novo livro. De Fred pra Fred. Fred pra Fred. Há vários passos de mim. E você? Trabalhando na NASA, desenvolvendo sistema de defesa antimísseis. Não sei o que é o aéreo. Daí, não sei o que é. Aí, quer ver depois? Aí, depois tá a Daphne. Barangas que nem você também me deixam esse cara. Não, isso aí é no castelo. Aí, depois, é depois. Aí, ele vai lá, chega a Daphne. Aí, a Daphne tá assim. Não é possível que eu não posso levar sete bagagens de mão nesse voo. Eu quero falar com o superior, não sei o que. Aí, chega a Daphne. Olha pra eles. Aí, depois chega o Scooby. Parece que estamos todos indo para a Ilha do Espanto, homem. Salsicha. O Salsicha. Ele fala homem. Ele fala do Espanto, homem. Aí, depois chega. Cadê o Scooby? Ele apresenta a vovó. Não, não. Quem que é a mocria velha? A vovó. Aí, chega o Scooby desfilando. Ela diz o quê? Não. Aí, passa uma menininha assim no Coringa. Ela faz uma cara assim. Aí, é... Eu não teria... Eu não teria... Eu não teria... Calma. Eu não teria feito parte disso se eu soubesse que todos vocês iriam. Mas o que você faria, Daphne, se você fosse pegar... Agora, eu transformei meu corpo numa arma perigosa. Ele dá uma risada. A risada dele é assim. A risada dele é assim. Aí, gente... Aí, o Salsicha fala. Estamos... Aí, calma. Estamos aqui reunidos novamente. E vamos fazer aquilo de levantar nossas mães. Levantar pro alto e dizer... É assim mesmo. Aí, a Daphne fala. Só se o Fred é de avião, me fizerem. Aí, o Fred fala assim. Tem gente vendo Salsicha. Aí, depois, começa no avião. I don't wanna be around and go out. É verdade. Aí, chega no deck. E é o mano no Cleose lá. Como é que é o nome dele? Mano, eu tenho que estar com o filme junto, porque a cabeça da gente é foda. Mano, eu não acredito. Tu decorou. Tem algum filme que você sabe de corte? Meninas Malvadas. Você sabe tudo? Aquela é Regina George. É um mal em figura de gente. Ela parece uma garotinha egoísta, traiçoeira e descarada. Mas, na verdade, ela é muito mais que isso. Eu sei de dois filmes. Eu sei Scooby-Doo e Sentium Dálmatas. Que é a fim que eu gostava. Mas todos os Scooby-Doo? Não. O Scooby-Doo, A Ilha do Espanto, em específico. O 2, nem tanto. O 2, nem tanto. O 2, é aquele da... Sabe qual é, né? Que tem aquele... O 2 é meio merda. É. Não tem a vovó. Não tem a Mocreia. Não tem a Mocreia. Não adianta. É aquele que tem o museu. Scooby-Doo, eu já disse. Nada de urinar na Daphne. A última vez que eu fiz isso foi na festa da menina superpoderosa. Não lembro. Você que atuou lá. Você que atuou. Poderia ter sido. Poderia. Poderia ter sido, mas não foi. Agora, o Sentium Dálmatas era legal. Eu assistia esse filme quando eu não lembrava. Eu chorava, porque a Cruella pegava os cachorrinhos. Aí eu gosto até hoje. Você assistiu aquele que teve agora? Live action? Da Cruella? É. Com a menina lá. Stone lá. Isso. Emma Stone? É. Não, não assisti. Eu também não. Mas falaram que é um filme que meio que deram... Eu vi uma galera criticando. Não assisti. Que romantizaram a Cruella, tá ligado? É, porque ela não mata agora os Dálmatas. Ela não mata mais? Só faz a pele, né? Outra pessoa que mata. Porque ela odeia os Dálmatas. Não, mas ela nunca matou. Porque ela é uma sem noção. Quem que odeia Dálmatas? Eu tenho um Dálmatas. Eu sou o porquê. Aí depois o filme... Peça a Cruella aí. Ah, tem o porquê dela odiar o cachorro? Calma, mas ela odeia o cachorro. Vem a cá, gato. Não, não. Vem a cá, cachorro. Vem a... Vem a cá. Não tem o gato? Não, aí o Pongo fica puta. Vem a cá, cachorro. Aí começa a falar. Vem a cá, cachorro. Ela vai lá, ela vira de costa. Ela pega aquele cigarrinho dela com alongador de piteira e bate em cima do bolinho da Anitta. Aí vem o Roger descendo a escada. Eu tenho bem certeza que Cruella veio de um lugar que é bem cruel. Ai, muito legal. Isso que ele não decorou, é? Seus olhos são de além, de alguém que vem de alguém. Esse alguém eu sei não é do céu. Cruella, cruel. Cruella, cruel. Ah, mano, que da hora. Vou assistir, Calan, na sua casa. Hoje eu tenho, comprei o filme, comprei. Comprou? Comprei, comprei esse dia do espanto. Yesterday também, que eu gostei. Da hora, da hora. Yesterday. Mas você comprou mesmo? Não foi igual o videogame seu de 20 mil jogos? Comprei lá no YouTube Filmes. Paguei 30 mil. Então tá bom. Meu pau na sua mão. E... Não vou falar nada. Eu ia perguntar um bagulho. Eu tava esperando você terminar o Scooby-Doo. Pô, eu achei que a conversa ia ficar séria em algum momento, mas Eduardo, ela fala, ela é meio que parece o que você falou mesmo. Não dá pra saber se ela tá falando sério ou não, Calango. Ah, então se você quer que eu fale sério, eu vou falar. Cala, vamos falar sério, então vamos lá. Vamos falar. E aí, Eduarda? Salve. Como é que nós salva a economia do Brasil? Tem que desinstalar o Kawai. Tem que desinstalar o Kawai, é verdade. Já teve Kawai? Não. Você tá atrasando lá do seu esse Kawai aí? Tá atrasando. Tá atrasando lá? É foda, hein? Tem como monetizar o TikTok? Eu ia perguntar isso agora, caralho. Tem, na moral, tem... Mas vale a pena? Igual o YouTube? Não. Só o YouTube que dá, tipo, que eu acho que dá grana, assim. Não dá, não. Não dá? Não. Ah, o Twitch também, você monetiza e ganha grana pela própria Twitch. TikTok, tipo, é meio por fora? Tipo, é público que você faz? Não, é tipo assim, você manda um link pra você, você vai lá e baixa, eu vou ganhar 10 centavos. Ah, pirâmide? É só assim? É. E você usa isso? Não. Seu TikTok vai pegar um milhão de views que você não ganha nada? Eu falo assim, ah, alguém quer patrocinar esse amendoim. Aí eu falo, é, eu não, muito ruim, tô brincando. Aí eu vou lá e patrocino no TikTok, e aí eu ganho a grana. Ah, mas você só faz a entrega no TikTok. É, a entrega no TikTok, porque ele cresce, né? Aham. O seu código, não? Você não usa o seu código? Não uso. Mas ele fala que é 150 reais cada pessoa que usa o código. Nossa, que mentira. 150 reais cada pessoa que usa o código? Em que mundo? Você tá ficando doido. Você tá ficando doido? Não, mas não faz sentido isso. Vai ter que ir no TikTok, cara. Tá bom. Eu vou mostrar, cara. Vou mandar mensagem pros caras, então, né? Foda, no meio do programa tem que mandar mensagem. Olha esse marcão. O celular não tá aqui, não. Comida de rico. O que é isso? Pobre versus rico. Pobre versus rico. Ah, esqueci de novo. É o rico do Pingo de Madagascar? Não, é só aqui, ó. É o primo rico pra investir o dinheiro, né? Um conto de fada. 150 reais cada pessoa que usar. Não é possível, sei não. E esse aqui mais oito é o quê? Não, é mentira isso. Convide cinco amigos e ganha até 758 reais. É fake news. Moleca, a gente deve ter esse efeito pirâmide entre nós todos. Cara, ia todo mundo ficar rico. A gente ia pra Maldivas. Certeza que deve ter uma entre eles aí. Elhas Malditas? Malditas. Você já saiu do Brasil? Já uma vez. Aqui. Vou para o Paraguai. Eu vou para o Paraguai. Fui de ônibus? Da hora. Fui de ônibus. Fazer o quê no Paraguai? Comprar tranqueira. Todo mundo via Paraguai vai comprar tranqueira. Meu pai foi uma vez de ônibus também. Falou que é quase um dia de viagem, né? É que eu moro em Santa Catarina, né? Já tá na porta. É, já tô... Sua família vai no Paraguai abastecer o carro e depois volta pro Brasil? Exatamente. Na moral? Não, tô brincando. Mas não, mas isso aí acontece, tá ligado, né? A gasolina do Paraguai, eles compram nossa e eles vendem mais barato do que nós pagamos aqui pra nós. Caramba. Porque o Brasil é complicado, meu brano. Não fala mal do Brasil. Vambora, daqui a pouco vai ter que tacar GNV nos carros porque virou R$6,00. Parece Rio de Janeiro, essa porra. Lembra, Marcão, quando a gente foi pro Rio de Janeiro, 2018, gasolina era 5 pilas, os carros eram tudo no GNV. Agora a gente tá vivendo essa realidade. No Rio de Janeiro deve estar 7 a gasolina agora. Caramba. Ainda bem que eu não tenho carro. Vocês têm carro? Tem. Você pretende ter? Ah. De verdade, Eduardo, é um dinheiro que você rasga. Se você não gosta de carro, é bobagem. É, então... Você rasga dinheiro, você só perde, só perde. É. Uber vale muito mais a pena. É, eu queria só aprender a dirigir, sabe? Dá hora. Tira a caita. É, tá. Ah, então dirige. Ah, mas... Ah, então dirige. Não, não. Tá bom. Não, 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 não. Se você gosta de dirigir, talvez seria legal você ter um carro, então, mais pra frente. Se você gosta. É, eu tenho... Só porque eu gosto mesmo, porque não é inteligente economicamente. Nem fudendo. É rasgar dinheiro e jogar fora, mas é legal. Se eu olhar pra garagezinha e tal, é meu, caralho. Você só sai assim, ir pro mercado. Não, não, não. Você, ó, apoia uma mão aqui num bagulhinho no cambinho, que vai na outra aqui, namorão. Aqui, chique de estacionamento. É, não, mas pra fazer compra é bom, pra fazer compra é da hora, porque você vai de carro, aí você não tem que... Por exemplo, eu fazia compra de a pé, ou era de Uber, ou pô, roubar minha brisa, chamar Uber pra fazer compra. Nossa, boa, verdade. Aí, ou eu tinha que ir de a pé, tá ligado, com a sacola. É, pra mim é assim, deu com os galões de água, assim, tendo que atravessar. Então, aí você leva dois galões de água e não leva mais nada, né? Então, você tem um carro, você leva dois galões de água, mais um airfryer, mais 14 caixas de suco, mais 25 fraldas da Turma da Mônica, que é a mais cara. Você leva mais uns três camisetas que você olhou lá no Carrefour, que você nem precisava, nem precisava. Uma pantufa. Uma pantufa, dois pares de travesseiro. Um chinelo rider. E banana. Um chinelo rider, uma banana prata. Ô, mas qual que é a fita? Quando eu morava em prédio, era horrível ir no supermercado, desanimava. Você já tá morando em casa? Tá, eu... Já. Já. Tá. Eu morei um ano em prédio em São Paulo, Cacau, aí veio a pandemia e fudeu com nós. Ruim seu cu. Você não tá bebendo? É porque eu tô falando pra caralho. Aí veio a pandemia e fudeu com nós, a gente morou em prédio. Aí qual que era a parte chata? A gente ia no mercado, aí depois tinha que subir com as coisas. E a gente comprava água, porque não tinha filtro no prédio. É, eu tô assim. Mano, aí eu comprava... E na pandemia, eu comprava uns quatro, cinco fardos de água pra precisar ir no próximo mês só no mercado, né? Pra não precisar ficar saindo. Aí pronto. Imagina subir com cinco fardos de água, mas as compras... Ah, cinco viagens. Tipo assim, ó, eu tinha que desembarcar as coisas do carro, no carrinho, do carrinho, pro elevador, do elevador, pro andar, pro andar, pro prédio. Aí descia e fazia o elevador, do elevador, descia e fazia. Três vezes eu tinha que fazer isso. Melhor não tomar água, né? Não, e chegava aloprado em casa. Negócio é não tomar água. É, come salada que já tá bom. Come, engole e pega, tipo, dá uma corridinha em volta da casa, assim, dá uma corrida. Daí você pega, dá uma lambida no seu suor, assim, você pega... É, você reaproveita a água que tá... É o Berry Grylls, né? Você tá reaproveitando... É, é, mano. Ou se não, você pega seu mijo, você pega, você coloca o xixi num cilindro, assim, você coloca uma camada de areia fina, depois você coloca uma camada de carvão, depois você coloca outra uma camada de cascada, depois uma camada de areia grossa, e aí você joga o mijo em cima, lá embaixo vai sair uma água potável pra você beber. Nós já fizemos isso na escola, mas não era mijo, né? Água salgada? É, não, era água. Água da rua mesmo. Água normal, assim. Oi, eu descobri que tem flur na água, Bota Fé? A água que vem da rua da gente tem flur. Qual tipo de flur? O que que é isso? Flur, então, pra mim, não, 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 pra mim flur, flur, era um bagulho. Flur! Flur, era um bagulho que não ia no dentista, quando era criança ele passava no dentista. Tem na água, que daí toma. Caralho. Não precisa nem escovar os dentes, então. Não precisa. A gente escova de maluco. Só tomar um pouquinho de água, você toma um copinho de água. Só fazer bochecha, cara, quem vem da rua já tá zero. Oi, Eduardo, hein, que eu ouvi um stories dela um tempão atrás, hein? Viu nada, Calando? Eu vi, eu vi, porque começaram a me mandar dela falando de mim nos stories dela. O que que você falou, Eduardo, Calando? Mal. Falou mal? Antes dela falar mal de mim, ela falou que gostava de mim pra caralho, que eu lembro. Ah, é? Assistia a série deles errando no Minecraft? Ah, essa não. Eu não sei exatamente, eu não sei o que foi exatamente, mas aí eu conheci você, acho que foi nesse dia. Que me mandaram falando, olha, a Tuarda falou de você. Aí me mandaram, aí eu... Aí você, quem é essa esquisita? Foi, foi exatamente isso. Quem é essa esquisita? Aí eu cliquei pra dar bloco, eu falei, não, nada a ver o que eu tô fazendo. Aí eu segui. Que bom que foi humilde, né? É, eu sou. Não, é, eu acompanhava. Eu dou bom dia pro porteiro quando eu chego em casa. Sério? Sério? Um paulista, gente boa. Eu não sou paulista? Você é Uberlander. Uberlander, né? Eu sou muito mais legal. Ô, como é que é o nome dos fãs dos balelas? Balela Lover? Balelers. Balelers. Não tem nome. A Cal chama de Baleler. É. A Cal que alimenta esse Xandão dos caras, né? Xandão. Xandão. O que foi, caralho? Xandão é uma bebida, pô. É fã não, você quer dizer? É. Ah. Tinha entendido também. Não, né? Mas deu risada pra continuar a conversa. Vamos embora. Não, agora eu entendi. Xandão. Xandão, parceiro do nosso. Um bagulho que rolou esse dia. Polêmica é essa, hein? Polêmica. Deixa eu comer um mendoim. Seu nome não foi pros TTs um tempo atrás? As... Cara, eu sou famosa, meu. Já. Ela... O que que exatamente aconteceu? Você enfiou o gato na boca com a Viih Tube? Ah, não. É que as pessoas... São enxeridas. Elas são um pouquinho... Enxeridas. Nossa, você viu isso? Eu vi. Não acredito. Eu vi. Tem fofoqueira, mas você não falou nada. Pra você? É. Ué, eu fiquei com uma vergonha. Eu ia falar assim... Legal. É, não. Eu olhei e falei... Que legal. Aí eu saí. Foda. Mas da próxima vez que seus nomes for pros TTs, eu vou te chamar. Então vai falar... Véi, olha, você tá nos TTs. Caralho. Aí eu vou falar... É, eu vi. Eduarda Marditinha. Foi pro TT ela xingar ela. Não, não era de xingar ela. Mas o que que rolou? Eu tô por fora disso aí. É que as pessoas... Se você quiser falar. Então eu não vou falar. Tá bom. Parabéns, ô caralho. Ela tava quase contando, porra. Quase tirou dela. Mano, foi igualzinho o Jesse falando do tiro em pó na porra da metafetamina. Igualzinho. Tava quase cheirando a metafetamina e eu sempre foi... Estragou tudo. É que as pessoas têm muita dúvida da minha sexualidade. Eu não sei se eu pareço... Vocês acham que eu sou o quê? Bonita. Eu acho que você é a Eduarda. Obrigada, obrigada. Acho você simpática. Ah, muito obrigada. Arrumadinha no máximo. Cara, eu me esforcei também um banho. Tô brincando, tô brincando. Colocou um meriquinho, um produtinho, colocou um... Coloquei, gente. Tô com um delineado, tão vendo? Uhum. Oi, não tá retinho até, na real. Ah, vai se fuder. O que? Eu tô julgando. É um assunto quando você fala isso. Mas o seu é clandestino. O que? Falar que tá retinho? O seu é clandestino? Eu falei, tá retinho. O olho. O olho é caído assim, ó. O meu olho é caído, eu não consigo fazer aquele... É olho triste? Não, 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 não. É um olho de peixe assim? A vassourinha... Olho triste. A vassourinha é clandestina? Que vassourinha? A vassourinha do olho. Eu sei fazer. O cílio? O cílio. Cílio black? É clandestino? Não, não tô usando, ó. Se puxar não sai nada? Não. Só sai o olho. Era pra gente saber sua sexualidade? Não. Mas qual que foi a pita? A galera tinha dúvida sobre isso? É, só pergunta. E ficou um assunto chato? Mas assim... Ai, gente, eu não sei ainda também, sabe? Eu gosto de quem quiser me gostar. Ó, mas não tem ideia. Né? Quem quiser me dar uns beijos, eu vou dar sem mim. É isso, mas assim tem que ser mesmo. Tem que viver a vida e foda-se. Então pronto. Aí as pessoas ficaram... Ó, pelo que eu vi, assim... Tinha, tipo, foi alguma coisa relacionada a uma bandeira que os caras ficaram que viram num stories e aí começaram a ficar fazendo murmurinho. Não foi? Tipo isso? Tipo, viram uma bandeira num stories dela e começaram a fazer murmurinho. Tá ligado? Bandeira do Bolsonaro. É, foda-se. Bandeira do Atlético Goianiense. Time de futebol. No Palmeiras. Você torce pra quem? Nenhuma. Se você falar que você torce pra algum, eu vou falar que torço também. É, não é São Paulo, então. Torce pro Galo. Torce pro Galo. Pro Galo? Pro Galo, então. Então tá bom. Né? Então tá bom. Fala pro Galo aí, Pevo. Fala pro Galo aí. Quem que é Galo? São Paulo não conhece. É o Atlético Mineiro. É o Atlético Mineiro. Hã? São Paulo não. É, por causa da cidade. São Paulo não. Tricolor paulista. Vambora. Lá em Santa Catarina é só Grêmio e Inter. É mesmo? Grêmio e Inter? É, o mais foda, assim, não. Ah, mas vai fazer o que no campeonato? Ah, eu ia falar uma piada, mas... Não, pode fazer. Porque o time é ruim, pode fazer. Não. Não? Ah, acho que assim. Qual piada? É foda, é foda. É piada de futebolística? Não. Ah, então. Ah, eu já fiz futebol, gente. Vocês acreditam? Já jogou futebol? Já, mas ruim. Na escolinha? Eu apanhei. Mas futebol era ruim ou você era ruim? Eu era ruim. Mas você gostava? Ah, eu gostava, mas agora não gosto mais, já que eu sou ruim. Vocês já jogaram? Vocês não jogam, né? Coitado, joguei jogador de futebol. É, qualquer coisa. Quase não é fome pro Santos, né, galão? Eu joguei muito futebol quando eu era criancinha, porque a minha família inteira joga, mas depois eu comecei a jogar basquete, daí eu joguei só basquete daí. Aí eu joguei mais basquete, na real que eu não sei, hein? Acho que fica pau a pau. Aí joguei futebol até o dia que eu tive que escolher entre futebol e música, daí eu fui pra música. Que dia? Que foi? Eu tava na sexta série, sexta série eu acho, eu queria fazer aula de, queria fazer escolinha de, não, quarta série, queria fazer escolinha de futebol, porque eu gostava de futebol pra caralho, mas eu era muito preguiçoso, porque eu tinha que acordar cedo, eu estudava de tarde, tinha que acordar cedo pra fazer escolinha. Aí eu queria fazer aula de violão, aí meu pai chegou, ou você faz violão, ou você faz futebol. Aí foi um cara na escola tocar violão que a gente ia fazer um, cantar numa missa de um padre. A minha turma ia cantar uma música no padre do padre. Padre, aquele lá que toca na associação de segunda-feira, Padre Marlon, Padre Marlon, eu lembro, é que o João, eu respeito. Isso é bom. Aí eu vi um cara tocando uma música do Red Hot no violão, o cara que ia fazer o violão na missa, eu falei, mano, na moral mesmo. Você já gostava. Já gostava de Red Hot, aí eu tremi as pernas, falei, mano, isso aqui que eu quero. Aí depois disso eu larguei a escolinha e fui pra música. É, eu só fui na escolinha porque eu era a última a ser escolhida. Tipo, no estilo. Você era a última a ser escolhida? Aí eu queria ficar pelo menos em penúltima. Nossa, pior que é foda ser o último, porque você é sempre o que sobrou, o ruimzinho, Eu era sempre o primeiro, eu era muito bom. Você era o primeiro? Nossa, que nojo! Para o ímpar, para o ímpar, calango. Era assim? Não, não era exatamente assim. Tinha o outro que era o Toninho, ele era mais bom que eu. Aí era sempre, acho que tinha eu e mais uns dois que jogava bem. Aí era sempre nós, os primeiros, assim. Aí quando era algum amigo meu, o capitão, que ia escolher, aí ele me escolhia. Nossa, para mim, nem as amigas. Nem as amigas? Mas você jogava junto com os meninos ou só menina? Só menina, que eles separavam na educação física. Da escola? Ou quando eu fazia escolinha de futebol, tinha umas duas meninas, não lembro o nome delas, que jogava com nós. Jogava muito mais que quase todos os homens. Que tinha uns moleques lá que era bom. Foi ali que foi criado o feminismo. Foi. Não, mas a mina, eu lembro que foi num campeonato. Teve um campeonato que a gente foi jogar, que eu estava machucado. Fui pular o muro para catapipa, a lança entrou na minha barriga. Estou falando sério. Aí eu fui com uma faixa assim. Ó, a mina te chavou no campeonato, né? Foi jogar contra o Escolinha do Corinthians. São José dos Campos. A mina regaçou geral. E a mina estava jogando com nós, tá ligado? Porque não tinha time feminino. Não tinha tantas meninas querendo. Era misto, né? Que junto e preso. Não, a mina jogava no mesmo junto com a gente. Era mais pelo ano, tá ligado? Era 94, 5, 6, 7. Era assim só. Entendeu? Aí a mina deu show em todo mundo, cuzão. Fez mamar. Fez mamar geral. Por assim dizer. Fez mamar geral. Ganharam? Não. Ganhamos, eu acho. Mas eu não fiz nada, porque eu estava machucado. Não conseguia correr. Eu joguei só para compre tabela. Mas a pipa eu peguei. Já quebrou alguma parte do corpo? Já. Dedão do pera? O ombro. Caralho. Mas só o show, sabe? A curtícula desse dedo aqui. Quebrou que jeito? A unha. Quebrou o ombro. Amendoinzinho pega. Ganhou o amendoim? Quer uma água? Também. Um joinha, enxalei. Eu falei que daqui a pouco vai chorar. O joinha vai lancrimejar. Ai, adoro como esse amendoim engasga todas as pessoas que vêm fazer coisa. Tá, foi assim. Tinha, sabe aquela rede que você pode deitar e... Nossa, meu amor ficou... Essa pastilha que é pastilha. Passu. Eduardo, esse negócio de cigarro é foda. Pega um copo ali, pega um copo ali. Não, pega uma água aí. Não, tá de boa, tá de boa. Não, mas é bom ter uma aguinha aí também, se você quiser você bebe. É, eu vou pegar a aguinha. Tá bom. Tá bom. Ai, o que eu fiz? Eu fui pular. Olha, ele não quer tomar. Vai ter foto bonita sua. A câmera intimida do ar da câmera. Cara, me intimida, véi. Que ódio. Aqui, ó. Vai se tratar. Tô me tratando. Tá se tratando? Ai, eu fui pisar. Vai no seu tempo. Não, você foi mal. Ai, gente, que droga. Já esqueci tudo, hein? Nem lembro o que que era o assunto. Você quebrou o ombro, você quebrou o ombro. Tinha aquela sede que você deita em cima, sabe? Certo. Rede de rede? É, rede, rede. Ai, eu fui pular a rede. Ai, meu pé prendeu na rede. Ai, eu caí no chão, assim, do lado. Ai, minha prima viu. Ai, começou a dar risada. Eu falei, é sério, tô doendo. Daí a gente foi pro hospital. Saiu do lugar o ombro? É. Deve ter que ficar, assim, um mês, assim. Não, e a galera fala que quando o braço, assim, é muito louco. Nossa, o ombro, quando sai do lugar a primeira vez, nunca mais volta ao normal, man. É, até hoje é ruim de deixar o carro. É, eu tenho um amigo que uma vez caiu de moto, saiu o lombo do lugar. Saiu o quê? Ele caiu de moto, o ombro dele saiu o lombo. Eu também entendi o lombo. Mano, e tão bobezo de moto que ele caiu, saiu o... Que o ônibus, que o ombro caiu do lugar, saiu do lugar. Aí, uma vez, eu fui pra praia com ele. Nós estávamos na praia caminhando e apareceu uns molequinhos jogando bola. Mais novo que nós. Eles chamaram nós pra completar um rachinho de futebol. Aí, falei, vamos, né? Estamos aqui mesmo, sem fazer nada, jogava a bola com os moleques. Mano, começou o jogo. Ele recebeu a bola. Ai, ai, ai. Aí, ele deitou na grama. Mas do nada? Deitou na areia do nada. Ele ficou de pé e deu uma passada, assim, sabe? Um deles saiu do lugar que ele deitou no chão. Ai, 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 meu homem. Aí, o pai dos carinhas estava na água. Eu falei, o cara falou assim, ô, louco, mas já machucaram o rapazinho? Mano, não deu nem pra jogar bola, mano. Foi oi, roubou a brisa dele o final de semana inteiro, mano. Ele voltando pra um quiosque que nós estávamos com a mãozinha no ombro. Eu acho bom zero ir no surfar. O zero ir no surfar com os amigos dele, os amigos dele tudo andando no mar, assim. Tipo, o mar, entrando no mar. O mar estava, tipo, lá no joelho. Tudo com as pranchas, assim. O zero ir no raso. Os caras andando e o zero ir no raso. Ô, qual... Dei uma testada no microfone. Não, eu vou me explicar, ó. Que carinho de ouro. A gente foi pra praia surfar. Do meus amigos eu era o único que conseguia ficar de pé. Não que eu sei surfar, mas eu era o único que ficava na prancha e ia até o final. Eu falei, eu sou o bom, né? Eu sou o tal. Não dá licença. Aí, dá licença. Aí, meus amigos andando no mar com a pranchinha embaixo do braço. Eu já cheguei, joguei a prancha no mar. Já comecei a remar. Meus amigos do meu lado andando. Não, e eu comecei a cansar. Remando, remando, remando. Daqui a pouco eu levanto no mesmo lugar. Mano, eu levantei e fiquei de pé. O joelhão pra fora, tá ligado? E os caras vindo assim, ó. Ficaram idiota, velho. Mano, acho que se eu visse isso, acho que eu não faço calma mal de rir. É, igual eu e o Calango quase morremos uma vez no mar. Quase morremos no mar. No mar. Por crise de riso. Porque a gente não conseguia parar ali e rir. É sério. Mas vocês estavam onde? No meio? Tipo assim, a gente foi numa praia, que aquelas praias de tombo, que fala, que você dá três passos e já não dá pé pra você mais. Tem uns buracos assim. Isso, isso. É muito íngrede a praia assim, tá ligado? Aí a gente entrava na praia, tinha que nadar um pouco, voltava a dar pé. Aí eu com o Calango, Calango, vamos pro fundo que se foda. Aí começou a ir pro fundo. Calango, vamos até não dar pé nunca mais. Aí só pra, daí nós colocava o pé no fundo e fazia assim, ó. Aí a água tava dando aqui assim, mais ou menos. Já tava fundo. Ah, tá, vocês mergulharam e fazia assim. Aí depois nós ficamos nadando. Eu falei, Calango, tá cansando. Eu ficando cansado. Eu falei, vamos boiar, porque boiar descansa. Aí eu comecei a boiar. Aí eu tô boiando tranquilão. Aí eu olho o Calango, ele não tava boiando. O Calango só tava com a cabeça pra fora, só descansando na água. Tipo, boiar, você fica com o pé alto, tem tarde na água. Aí o Calango tava meio que assim, ó. Desse jeito, só que na água, assim, eu não sei quem que ele tava enganando, porque ele tava nadando do mesmo jeito. Aí isso foi gatilho pra eu começar a rir muito e começou a faltar ar, que tinha que nadar, não tinha que dar pra pé. E eu ficava uns cinco minutos, né, Calango? Não, eu comecei a rir dele rindo. Aí fodeu, porque virou efeito bola de neve. Aí a gente começou a querer respirar e engolir a água junto na hora de respirar. Aí nós nadou de costas, que nadar de costas descansa, né, Calango? E deu certo? Deu certo, não. Tamo aqui, né? Tamo aqui, tamo aqui. Vai saber, né? Vai saber. Mas imagina que o Prochante morrer por crise de riso. E eu acho que eu morro um dia por crise de riso, que eu engasgo quando dou risada. Eu engulo o guspe. Mas você vai morrer feliz, pelo menos. Não sei, não. Isso aí. Já teve uma experiência de quase morte? Não? Não, acho que não. Não, mas essa também, eu tô exagerando. A gente tá exagerando. Não foi quase morte, não. Deixa eu pensar. Uma vez eu tava gravando a minha prima, assim, ela tava descendo no tobogã. Aí eu queria pegar a imagem boa. É. Pegar a imagem boa, daí eu caí na piscina. Com o celular? Com o celular. É, quase morte. Isso aí é foda, velho. Mas eu dava pé. Mas é quase morte. E teve um dia que, tipo, você fala que foi o pior dia, que você mais se fudeu nesse dia? Hoje. Tô brincando. Caralho. Não sei, deixa eu imaginar. Bebe cerveja. Você tem cerveja, não? Você tem cerveja? Bebe bebida. Cara, eu sou privilegiada. Por que que você tá me perguntando uma coisa dessas? Não tem problema. Que pergunta que ele fez? Bateu um branco em mim. Eu também já esqueci. Eu também esqueci. É, já. Já se fudeu algo assim. Um dia que você mais se fudeu. Cara, privilegiada, não me fudi. Da hora. Você nunca foi fazer, tipo, um evento, assim? Eu fico muito imaginando você nessa situação de, no camarim dos meus prêmios Nicki, assim, e aconteceu alguma merda lá, assim. Caiu slime no seu cabelo antes do seu ir pro pau. Meu Deus. Nossa, véi. Caiu um pouco de slime na raiz do cabelo dela, antes dela ir pro pau. Nossa, véi. Não consegui gravar um stories, né? Não fez um... Não, só fez um stories acabada. Só fez um stories fodida. Mano, mas acabada pelo slime. Mas teve uma vez que eu me fudi com... Não foi com o slime, foi com a moeba. Não me fudi. Eu me fudi um pouco. Você botou no cabelo? Foi. Eu tava... A gente tava brincando. Eu e um amigo meu... Não gruda, não gruda no cabelo. Não. Eu e um amigo meu, a gente tava brincando de jogo, tipo, de soltar... Tipo, de ficar segurando a moeba na escada. E, tipo, não podia soltar até ela desfazer, tá ligado? Só que o cara que tava lá embaixo tinha que vir deixar cair na cara, assim. Não sei por quê. A gente ficava olhando pra moeba, assim, ela caindo. E só podia soltar quando ela desfizesse. Se não, era pra continuar, pra ver até onde ia. É. Aí a gente fez isso. Aí quebrou. Aí trocou. Aí fui lá. Aí depois foi de novo. Aí eu tô lá embaixo. Daí ele começou a segurar assim e começou a cair. E caía, caía. Não parava. Daí ele começou a rir. Falou, caralho, não quebra não. E começou a cair um monte de moeba na minha cara, assim. E começou a ir pro cabelo. Aí fudeu. Aí secou o cabelo. Tive que cortar essa porra. Cortei o cabelo porque secou no cabelo e ficou zoado. Chiclete no cabelo, que é complicado também. Já grudou no seu? Mas é tipo chiclete a moeba. Já. Sabe pente no cabelo que daí enrolou, daí eu tive que cortar. Tanto que eu fiz isso esses dias. Meu cabelo do seco secou. Eu vi no seu stories, babyliss. Se vocês percam. Que da hora. É o do... Como é que é o nome daquele rapaz do chave? Era pra ser franja? Não. Não era. Eu fui as partes do lado. Ah, você tá under... É Mary Cyrus. Não tem um negócio assim? Under... Under coach. Ah, é, caralho. É, caralho. Vamos embora, vamos embora. Tamo junto. Mas nem dá pra ver. Ah, não. É que ela não quer mostrar. Tem um corte químico aqui. Ah, tá. Eu pintava de colorido. Eu vi seus stories pintando o cabelo várias vezes. O que é corte químico? Quando você descolore, seu cabelo derrete. Tipo, ele cai. Ah, você exagerou no formal. Exatamente. Exagerei na química. E arde a cabeça, né? É. Uma vez fui pintar o cabelo, fui fazer isso aí mesmo. Descorou ali, né amor? Que nem fez. Começou a arder o couro cabeçudo. Mas você pintou inteiro? Ah, é porque tipo, eu era carequinha, né? Tinha raspado a cabeça. Aí cresceu o bugalinho. Aí eu descolorei pra ficar lourinho. Mas ficou parecendo ferrugem. Não ficou legal, não. Ficou parecendo o Hades do Hércules. Aqui eu já brinco. O que que eu ia fazer aqui mesmo? Gelo. Gelo. Qual a sua animação da Disney favorita? Pinocchio. É da Disney? Acho que é. Não sei. Não é da Nina, não. Pinocchio ou Pinocchio. Da Disney, deixa eu pensar. Não precisa ser da Disney. Animação no geral. Bob Esponja. Bob Esponja. Mais foda. Bob Esponja é bem foda. Eu falo muito de Bob Esponja aqui. Eu falo de... Eu gosto muito de Nova Onda do Imperador. Eu sei todas as falas de cor. Nova Onda do Imperador. É. Já assistiu esse? Não. Já assistiu aquelas animações underground da Disney, tipo Atlantis? ou o Planeta do Tesouro, são bons. Você tem Disney Plus? Não. É se foder, velho. Você não tem nada, mano. Porra, vou chamar um convidado. Ô, mano, quer pagar pra mim? Vou chamar um TikToker que tem as coisas. Ô, essa forma de gelo tá foda, hein? Eu tenho HBO. Baixei esse gelo. HBO, né? HBO. Eu tenho HBO. Eu tinha que estar falando de carro. HBO. Eu tenho HBO. Ah, HBO. É. Eu tenho HBO, eu. Você tem o celular da Apple? Tenho. A Apple é foda. Vou tomar aqui o Big Apple. Eu lembro meus amigos, men. Tava no rolê, nós tava cortando os kits. Big Apple com o genético. Tomando os... Big Apple. Big Apple. Daí tava... Vocês bebem, tipo, diariamente ou só no balela? Tô bebendo na alcoó, tem potencial. Não, só no balela. Só no balela. Só no balela. Diariamente não dá. Não, é final de semana. Uhum. Final de semana. Mas eu não bebo inconsequente, não. Ah, não. Ah, não. Só no Bar-no-flow, não pode parar. Mano, mas é porque eu fico feliz, gente. Aí eu tô convers... Eu tô empolgada, aí eu... Não, você tá feliz, então. Não, eu tô feliz. É porque agora eu tô me controlando um pouco. Tem mais vídeo pra gravar, né, Marcão? Senão tava ficando maluco. Tô brincando, né? É porque é zoado. Uhum. Na hora eu me arrependo. Mas hoje em dia eu não me arrependo de ter ficado muito louco no Podipá no Flow lá. Eu acho que foi engraçado. Você quer saber a história pra contar. Foi uma experiência. Mas no momento eu fico triste pelo Calando, tadinho. Porque o Calando deve ter ficado puto. Eu fiquei... Eu fiquei... Pra caralho. Não, pra caralho não. Não, assim... Eu fiquei. Você não demonstrou pra caralho pra mim. Ah, é porque eu vou demonstrar por quê? Você deu uma bronquinha em mim. Não, eu fiquei... Roubou a minha brisa. Eu fiquei chateadão, assim. Mas eu não vou nem ficar demonstrando também. Vou ficar jogando na sua cara. Você sabe que você fez bem. Não, e já aconteceu, né? Você tá certo. É, e já aconteceu. Vou ficar jogando o bagulho. Nada a ver. Mas eu fiquei putão. Ih, tô fazendo medo. Não, mas no flow você ficou mais putão ou não pode pá? Mais não pode pá. Não pode pá, eu acho. Porque no pode pá eu perdi o controle. É, não pode passar. Oi, nós tava vindo de três dias de bebedeira. Foi três garrafas de uísque. Uma num dia antes, outra no outro dia. Outra no dia do fogo. Caralho. É foda, hein, Calangueira. Só o gelo que você... Pega o gelinho aí pra mim. Ah, mas isso aqui já pode mandar... Nossa, veio aqui, ó. Pera aí. Tô, vai mal, velho. Eu não sei mexer o bagulho. Calangue, se você pôr no copo, se você pôr no copo, você cria anticorpos. E agora? Joga na pila pra nós, Lu? Não, eu vou botar no copo dos irmãos aí, né? Não, mas vai derreter. Vai derreter, vai fazer água. Joga na pila pra nós. É nós, Match... Ô, garçom, tamo junto, viu? Match. Ninguém mandou ele ter nomes? Ninguém mandou. É, Match in the water. Match in the water. O Match, quando ele faz natação, é igual a tatuagem da Eduardo. Quê? Gostou? Gostou, Gostou, Marcão? Gostou? O que eu tenho escrito? O que eu tenho escrito? Where's my mind? Lembrei, lembrei. Where's my mind? A música do Pixis, conhece? Pixis. É uma música que toca no final do filme Clube da Luta. Que cê vai assistir... E as tuas, deixa eu ver. Ó, Eduardo, vamos combinar um negócio aqui. Cê vai assistir Clube da Luta, o que você vai fazer hoje de noite? Assistir Clube da Luta. É nóis, é isso. Eu achei que cê ia... Aí, ó, ó, vou passar... Vou passar a listinha de filme pra você. Vou passar a listinha de filme pra você. Você vai falar, Nossa, Zero, cê salvou minha vida com esses filmes. Você vai falar pra mim assim. Zero, você mudou minha forma de pensar sobre o cinema. Cê vai falar, cê vai. Eu vou, eu vou. Ué, ela vai falar. Tem que assistir primeiro, o que que eu vou falar? Mas cê falou que vai passar a lista. Tá, essa é a lista. Tá, vou passar a lista. Tá atrapalhada essa mesa, hein, mano. Tá atrapalhada a mesa, mano. Tá atrapalhada a mesa, mano. Que isso, ó. Podcast com mesa organizada é bom, hein. Tá de com a mesa do Flow. A colher pode deixar aí. Ô, Marcão, se você tem algo quanto o Flow, você vê aqui e fala na câmera aqui, Marcão. A mesa do Flow. Aí, ela tá atrapalhada. Deixa a colher aí, que não vai precisar depois, talvez. Deixa esse limão... Ah, pah, esse limão aí tá vivo ainda, ó. Tem um aí que tá vivo. Limão siciliando, né? Aqui, ó. Esse aqui tá vivo, filha da puta. Deixa aqui, ó. Espreme, Gui Bramiza, bossa. Cê não espremeu? Nossa, eu não espremei. Mas cê fez outro? Já fiz uns três. Seu c... É real que não é tão devagar, hein, molecada. Pelo nível de óleo que tá descendo do carro, que não é tão pouco. Não, é porque eu tô bebendo tranquilinho também. Ô, coberta dentista, vai ter que fazer um trabalhinho legal. Nossa! Nossa, calando. Ô, vacinei hoje, galerinha. Vacinei, pô. Qual o braço que foi? Foi esse aqui mesmo, mas não tá doendo, não. Tô de boa, né, não? Nadinha. Deixa eu fazer uma massagem introspectiva. Faz, faz. Tomar Pfizer, né? Tomei. Pfizer, viu? Tomei. Tá legalzinho? Quer participar com a gente de um balela depilando o cu? Quero. Tô falando sério. Não tem ironia. É, eu quero. Tá bom. Eu vou chamar mesmo. Tá bom. Aí qual que vai ser a fita, né? Vai ficar todo mundo com as pernas pra cima reganhadas assim. Mas eu não vou depilar, né? Eu só vou assistir. Não, você vai depilar o que você quiser. Não, você pode fazer comentário. Você pode ser, tipo, a lagarta que vai ficar trocando ideia com nós quando a gente depila o cu. Não, não, não. Mas ela vai ficar no backstage. Não quero ver ninguém. Não, ninguém vai ver nosso cu. Só a moça que vai depilar. Ah, fita. Ô, rapaz. Mas é aquilo. Nem vou entrar nesse assunto que eu já falei muito disso. Galera, acho que eu tô birutolado com isso aí. É isso que é o... É o nosso projeto que a gente vai ser o maior de todos, o balelo que a gente vai depilar o cu. Mas isso aí vai dar um bagulho louco esse balelo depilando o cu. Não, mas vamos deixar pra meta. Vamos, vamos, vamos. Não, não vamos botar a data. O balelo virado adianta. Não, vamos botar a data. Não quero botar a data. Meta 10 likes nesse vídeo e vocês fazem um problema. Não, 10 likes é muito pouco. Bota uns 25. 20. Põe 30 para aí ficar malandro, se foda. Ai, vou chutar o balo, se foda. 50. 40 likes? Não. 200. Não sei se pegue, hein, men. Vou ser sincero com você. É mais fácil falar que você não quer fazer o bagulho. É, mano. Eu não quero mesmo. Não quero mesmo. Vai precisar da toalha, vai pro lado de paraquedas, né, Calango? Esse do paraquedas, mano, na hora... Fazendo podcast? É. Fazendo podcast. Vai ser uma queda grande, né? 50 mil de queda. Vai cair nas vilas. Não, não, não. Nós voamos mais alto um pouco, e a paraquedas antes, aí fica mais tempo no céu. É verdade, é verdade. Nós vai lá pra estratosfera, aí dá pra fazer. Já desmaia, né? Acabou o oxigênio lá em cima. Não, nós vai com roupa de astronauta. A roupa da Cendebucetas. Por que Cendebucetas? Porque... É bochechas. Ah. Eu vou abrir os stories da Duara pra ver o que ela fez de ontem pra hoje. Você viu aquele cara no YouTube, Calango, que ele foi... Não vai ter som, não. Só pra ver o que você fez. Ah, bom. Que foi... Que teve o Red Bull e we're built com ele, que teve umas... Vi, vi. Que ele... Tá ligado mesmo? Tô ligado. Que ele foi de balão quase pro espaço, com uma roupa, que ele tava até com oxigênio, só que ele foi sem proteção nenhuma e depois saltou de paraquedas. Tipo, sabe aí, balão de... Ele foi onde? Sabe aquele balão que deixa a voz fininha? Sim. Que levanta a gente? De gazelho. Isso. Aí o cara encheu um monte de balão e foi. Chegou lá no espaço Cinderão e ele tava com oxigênio... Cinderão? Aí chegou lá no final, ele cortou uma cordinha e pulou de paraquedas lá dos Páscoais. E deu certo. Deu certo. Tá vivo? Vivão, total. Deu tudo certo, tudo perfeito. Eu assisti essa live até. Eu assisti também. Foi da hora pra caralho. Como era o nome do cara? Não sei. Era um nomão. O cara faz um bagulho desse e não sabe o nome. Ele era um cara radical. Ele era um cara radicalzão. Rogério Senne. Ele era tipo... Não, eu ia falar que ele era tipo um Casey, mas não é o Casey, não. Conhece o Casey também, não? Casey Neistat? Tipo o Zóio. Tipo o Zóio. O Zóio. O Zóio faria isso. Vamos fazer um desafio aqui. Não sei. Vocês que têm que pensar. Vamos fazer então, vai. É um desafio maluco mesmo. Desafio... Desafio você colocar 10 amendoim na boca. Raio de cor. 10 mesmo? Não pode ser 8? 10. Chame Bunny, né? 1. 2. 2. Tá mastigando, moleque burro. Pode não? Não, é pra colocar 10 na boca, não comer 10. Deixa eu comentar de novo, não. Eu mando vocês te odeiam, né? Ah, a gente tem nossos momentos. A gente tem nossos momentos. Não, se o Carlão não odeia, eu, ele odeia. Mas eu não odeio ele, não. 1, 2, 3, 4, 10. Foi, já. Eu não te odeio, não. 9. 10. 10. Chame Bunny. Wow, caralho! Hardcore. Hardcore. Vou soltar até um peirinho. Tô brincando. Duarte tá aqui, caralho. Mas você quer, eu sei que você quer. Mas não vou ficar Duarte tá aqui. Duarte, ó, você... Se não me contasse, eu não ia perceber. Em outra situação, depois que você for embora no próximo vídeo, ele faria assim, ó. Ele dava. Não é verdade, não é verdade Pra mim, só pra você, é verdade Filha da puta É uma homenagem Tem caixa postal? Tenho As pessoas não mandam muita merda Eu lembro que eu tinha, aí Ah, eu vi os vídeos Você via? Claro que eu assistia Cara, tem até uma, depois eu vou fazer essa pergunta, mas vai lá Por que depois? O momento é agora Doar, faz agora, vai, vai Agora eu tô curioso, caralho Cara, eu não sei se você quer falar disso Eu quero Eu sou um livro aberto, eu falo de qualquer coisa Pode mandar pra mim que eu mato no peito Vai, Doar, vai, vai, vai O teu stand-up Não quero falar disso, não quero falar disso, nem fudendo Não quero falar disso, nem fudendo Não quer mesmo? Eu falo, o que você quer saber, como que foi? Foi uma merda Ela sabe bastante, velho Sabe pra caralho, velho Ela sabe pra caralho, pra caralho É... No dia, parecia que tinha sido legal Parecia que as pessoas tinham gostado Mas aí eu fui ver a gravação Eu falei, nossa, que... Mais ou menos Cara, mas ficou muito bonito Os ingressinhos que você fez Mas você viu os ingressos? Eu vi, claro que eu vi Mano, ela sabe de tudo Cara, vocês tomam cuidado, né? Porque eu tô aí Você é interligada na internet e viu minhas coisas Eu vi as coisas dele E assim, a gente tá no... Pô, mas olha que legal Perder a pior... Ah, mano, eu sempre sou o filósofo da parada, né, mano? O caralho me assistia Aí, pelo jeito, a Eduardo também, né? Porque falou das coisas que parece que condiz com as coisas que eu fazia É... Aí depois, todo mundo tá aqui hoje no mundo conspirado Que todo mundo tá junto aqui hoje, tomando um guaraná Tipar que eu tenho a arte do ingresso até hoje aqui Cara, mas ficou muito bonitinho Você fazia as thumb desenhadas? Fazia, eu desenhava, eu dava vida Mas aí chegou uma hora que começou a dar tanto trabalho Que eu falei, mano, vou fazer mal feito, se foda Aí eu comecei a fazer por esse ano que eu tinha feito com o pé Achei que era intencional Não, a partir... Era intencional, de ser feio Mas eu comecei fazendo bonitinho, tá ligado? Aí começou a dar muito trabalho Aí te balpus, tralando, né? Não jogo mais Você joga algum jogo de celular? Eu jogava High Day, um joguinho de fazenda Harvest Moon, né? Serpido dos gados É tipo Harvest Moon, uns pá, colheita feliz É, tipo colheita feliz Que mais? Free Fire, vocês jogam? Não Porra, gente Você joga? Não Você pegou o Irkutu ou não pegou o Irkutu? Peguei Pegou? Peguei Finalzinho? Peguei no soco Aham No Budi Poke, sim Budi Poke? Uhum Tinha dois perfis lotados? Só aceitava com scrap? Só aceitava a minha mãe Então a sua mãe? Olha, olha o desenho que eu fiz A primeira vez é sempre pior Esse era o seu, a Lordo? Era, era, olha aqui Cara, muito boa Parecia melhor na minha cabeça Parecia melhor na minha cabeça A primeira vez é sempre pior pra tudo, né? Ah, não sei se eu quero mostrar Toda primeira vez é ruim Em qualquer situação Tô falando merda ou tô falando verdade? Então, por isso que o nome do show era esse Não, eu não tô nem... Não foi nem pro conotativo sexual Tô falando de qualquer coisa a primeira vez é ruim Dá pra ver aí? Dá pra ver? Calma aí, calma aí, calma aí Faz um trampo aqui Eu usava um U, ó Tchaguelis Mas foi uma experiência interessante, assim Eu passei por alguns momentos Por exemplo, eu abri um show de um cara De um comediante lá de Uberlândia Daí Era um open mic, né? Que eu fazia Que era três minutos antes do show do cara Eduardo Ventura, né? Não Cristiano Joe, o nome dele É... Aí eu fui... Aí foi... Eu e outro cara abriu o show Só que o cara foi antes de mim Aí ele foi abrir E ninguém ria do que ele falava Aí depois fui eu Aí depois fui eu Fiquei, mano Será que eles não vão rir? Só que riram pra caralho Aí eu fiquei, ué? Caralho Que ai Tô no caminho certo É, eu fiquei Nossa, mano, não nasci pra isso Você sentiu que a família sua Deu uma raipada nas palmas Pra puxar o resto? Eles estavam lá? Tavam Tavam? Tavam Hum, calante Você sentiu? Eles falam gente da risada É, então Será que meu... Pagaram todo mundo Será que meu pai chegou lá assim, ó Pior, pior Tô, tô Rir da piada aqui, moleque Tão cutucando Rir da piada, moleque É, moleque Tá marocul Não, mano, não sei Mas foi... Uma vez eu ganhei Não, falei, falei, falei Não, foi interessante Foi interessante Da hora que você viu essas fitas Eu fico feliz De... De tá vivenciando essa parada Legal, né, calan? Coisa de louco E agora reconheci vocês pelo balelo Ou não? Não, nem fudei Tipo, é comum reconhecerem pelas lives Pelo zero Gameplay, essas coisas Mas pelo balelo aconteceu esse dia De um cara conhecer só pelo balelo E não pelas lives Eu achei muito da hora Então comigo não conheceu só pelo balelo ainda Não que eu saiba O Zóio não é tão foda assim, né? O Zóio? Não, é que ele fez o desafio Ah, desafio É verdade O amendoim agora tá cobrando, hein? Uhum Tá Igual o Zóio comendo sabonete Você viu o jeito que a boca dele ficou? Não Você viu esse vídeo Mano, eu já mordi sabonete Ele comeu um sabonete inteiro Ele comeu inteiro Engoliu? Puta, mas deve dar um retrocesso Não, aí a boca dele inchou Deu retrocesso Ficou inchado Parecia que o marimbundo tinha piscado ele aqui Já viu quando o marimbundo pisca? Olha pra lá Olha pra lá, olha pra lá Não me veia, olha Não me olha Marimbundo piscou eu Piscou? Piscou eu Mano, eu ia falar um bagulho assim É o beijo de baixo e a língua, viu? Tem algum bagulho que você gostaria de fazer na internet que você não fez ainda? Uma sex tape Tipo, que você tem vontade? Não, acho que eu queria fazer algo maior, sabe? Mas eu não tenho ideia Você não sabe o que é Eu sou exatamente essa pessoa É, eu sou bem assim Eu sou exatamente isso Algo maior? Que é agora Sei lá, viajar, o que que é? Cara, então é isso Eu sei o que ela quer dizer Eu sei o que ela quer dizer Algo além do, oi gente Além do, olha o meu teclado Olha o meu teclado que eu derrubei com a fé, gente Além do, vai se tratar a garota? Tinha que amendoim em gás, né? Mas eu entendo o que você quer dizer Eu também tava nessa brisa de querer fazer alguma coisa grande E não saber o que E agora a coisa grande é o balela? Ah, eu vou tentar Se não der certo, aí eu vou ficar de novo Sem saber o que que eu quero fazer, de novo Ó, mas eu sinto que vai dar bom, calando Se nós, a mente, ó Se nós conseguir reproduzir o que a mente nossa tá pensando Nós vai ser o top 1 Nós vai ser o Highlander, né? Vai ser o Blastermaster, né? Vai ser o Pica de Cristal Eu vejo uma proporção dessa também Eu vejo também, eu vejo Mas isso não é o meu alicerce Eu ainda sou o bagulho da música Ainda que é sempre Uhum Eu queria chegar um momento da minha vida Que eu pudesse parar de fazer live E me internar na música Pra tentar fazer alguma coisa Porque eu acredito que eu tenho um potencial Que mais ninguém sabe que eu tenho Só que eu não consigo mostrar pras pessoas Pode crer Filosofia não A gente vai escrever pra você Tá Você canta Tá bom Mano, eu compõe, cruzão Sou bom Compõe? Compõe Não é assim também Não é assim também Tem que ter um brainstorming, né, cara? É, você não chega no rapaz que é comediante Falou, faz uma piada aí E fica esperando Nossa, mano Faz um jogo aí Faz um jogo aí pra mim agora, então Já que você é gamer Já são Dark Souls Ô, pior que se eu fosse desenvolver o jogo Eu faria um jogo legal, hein? Do quê? Ah, não dá ideia Então, eu já brisei sobre isso Você tem uma ideia de um jogo? Tenho Mas rola falar ou é um bagulho... Não É, um mundo enquadrado Que aí você vai quebrando Você vai quebrando com a picarreta, né? É, quadradinho Isso, ó Ele é quadrado o jogo Que eu quero fazer Mas não é do Bob Esponja Não, mas eu queria fazer um jogo Eu tava na brisa de querer fazer um jogo Mas tem um tempo atrás E eu pensei, não Eu tenho que pensar em muita coisa ainda E até hoje eu já tô trampando demais Talvez ainda eu faça um dia Cara, é cabuloso isso, velho Tipo assim, eu nunca imaginei também Mas é aquele bagulho do trabalho, sabe? Eu considero que eu trabalho, na real Porque é muita coisa pra fazer, brother Que às vezes eu só queria vegetar na minha cama Deitar na minha rede E ficar de boa, mano Nós não temos mais o dia pra fazer isso Fim de semana nós não estamos aqui gravando Cara, ó Durante... Eduardo, pra você ver eu pego É de segunda a sexta nós faz live É umas... Eu pelo menos tenho feito uma média de nove horas por dia Mais ou menos Essa parte da live é a mais legal É a parte que eu acho que eu mais mando bem Agora As reuniões O processo de algumas coisas Me rouba a brisa O Balela, o Calango Achou O Calango falou pra mim Zero, você vai aloprar em três meses de Balela Você vai aloprar de vir pra São Paulo Eu não alopo porque é um refúgio quase Mas você não tá morando aqui? Não, eu vou Eu venho Eu venho Saúde em Calangão Obrigado Não foi aí nem fudendo, mano Não foi aí nem fudendo O Matt Zan já se limpando lá na casa do meu saco Nem fudendo que chegou aí Eu venho toda... O meu pulmão não tem força pra isso Eu venho Mas é uma hora e... É uma hora e meia Aí qual que foi a fita? Eu fiz live ontem Eu abri live ontem e era duas e meia mais ou menos Fechei a live meia noite Saí da live Aí a carro já deixou as coisas prontas Aí eu fui calibrar o pneu Abastecer o carro Aí eu vim pra casa Eu cheguei na casa do Calango Dormimos, tamo aqui Aí nós vamos ficar aqui hoje até mais tardão Aí amanhã nós ficamos do mesmo jeito que vai ser hoje Amanhã também Amanhã vem quem? Amanhã vem... Quem que vem amanhã, Calango? Coelho, porra Coelho Ah, vai ser mais legal que eu Hã? Conhece coelho? Conhece coelho? Conheço Ó, é porque se... Matei formiga? Matou formiga É, ele mesmo Porque se você conhece nós, a de antiga Você conhece o coelho, então Claro que eu conheço Claro que você conhece o coelho Mas não vai ser mais legal que você Você é da hora pra caralho Eu vou puxar seu saco agora Eu acho que você manda bem pra caralho Eu vejo seus vídeos no Coisa Nossa Eu acho que você é mó engraçada, na moral Ah, eu tava falando de você no Coisa Nossa Eu fui lá a segunda Falando mal Meu, falando que você tava nervoso Tô brincando, não é mal Mas eu tava mesmo Eu tava com uma vergonha É? Você fica nervosa pra gravar em estúdio? Eu fico Porque daí fica um monte de galera te olhando assim Aí você pensa Nossa, eu vou falar essa merda Então Essa merda Mas o editor manda bem, né, caralho O editor manda bem Essa aqui é a fita O que que tava falando de mim? Tava falando assim Ah, o caralho veio aqui Aí como ele não vinha faz tempo Ele também falou que tava nervoso Nossa Quem falou isso? O Diego? Robertinho Roberto, bosta Tô brincando Eu adoro rematir Mas é tomar umas duas doses dessas Que a timidez vai embora, juro E eu vesto minha máscara Meu óculos escuro é minha máscara É? Você acha que fica um personagem? Não, não é nenhum personagem Eu me sinto mais confortável Pra, sei lá Pra olhar no rosto das pessoas Tira aí, tira aí Não enxerga Não, não enxerga Tem que trocar de óculos, então Coloca aquele óculos de cabaço Tem, tem também Tem mesmo? Tem, tem Eu tinha perdido ele na minha cama É o óculos de dormir Eu tenho óculos de dormir Você dorme? É, eu tenho óculos de dormir É porque sou cegão Esse aqui é de grau também É quantos? Quantos graus? Aí dois e burlada Nos dois E estigmatismo Né? Estigmatismo Minha miopia Daí eu tiro o óculos Eu não vejo o olho do O olho do Eu não vejo o rosto do Matt Eu sei que é o Matt Porque eu sei que é o Matt Mas eu não saberia que é o Matt Se não fosse o Matt Entendi Você não saberia que é o Matt? Não, mano Se não fosse o Matt Você não saberia que é o Matt Mano, ó O Marcão É o Marcão Porque é o Marcão Porque senão não seria o Marcão Ó, sem óculos Ah não, dá pra ver Que eu sabia que é o Jack Dennis Pior que dá Mas lê, lê alguma coisa Se não sair, não? Não dá, não dá Caralho, você ia seguir Também, mas dois e meio Não é fruto também Tá exagerando Mano, então É um bagulho Se eu fico longas horas sem óculos Parece que minha vista costuma Mas quando eu fico Vinte e quatro barra sete de óculos Aí não dá Aí qual que é a fita Eu dormir de óculos? Eu vou deitar pra ver uma série Aí nós assistimos Legendado Aí eu fico assim Aí se eu não tiver óculos Eu não consigo saber O que tá acontecendo Aí acaba que eu durmo De óculos Aí é às cinco da manhã Eu acordo e atiro o óculos Do ladinho assim Aí eu tenho óculos de dormir Você usa óculos? Não Nem lente? Eu enxergo normal Você acha visão boa? Eu enxergo igual gente Com gente normal Eu sou normal, é Não, mano, é normal Mano, mas eu queria Fazer cirurgia pra não usar óculos Porque eu não gosto de usar óculos Meu pai fez E resolveu Ah, é um laser, né? É, queima a retina E resolve Ah, mas eu faria Mas eu tô na idade, né? Porque eles falam que Para de subir o grau Depois dos vinte e quatro, vinte e cinco Tô com vinte e seis Acho que já dá pra fazer Tô ficando velha Eu encalando Não, é relativo É, sim, sim Mas a média É, eu acho que eu enxergo Um negócio que não era pra enxergar Luz demais Né, tipo um Cara, eu enxergo tipo Uma gelatina passando aqui É? Gelatina? Tipo gelatina Mas assim, de pertinho É de boa É, de boa E de longe De longe já é mais problema Vai se tratar a garota É, vai se tratar a garota, maluco Mas eu enxergo também Os negócios que não era pra eu ver Por exemplo, eu tô vendo Um cara de avental branco Aqui atrás Fazendo carinho na sua cabeça Tô achando que é esquisito Ah, o cabelo mexendo É, lá Seu cabelo tá mexendo Viu? Deu pra ver? Você tem medo de espíritos? Ah, eu tenho só se Eu achar que existe Você acha que existe? Eu não sei Eu não sei Eu acho que não Eu também acho que não Mas não prefiro saber É, eu não pago pra ver também Nós vai numa roça No meio do mato Você vai ter que andar Você vai ter que andar Durante um quilômetro Na noite num breu Você vai estar 100% segura De não vai ter ladrão Não vai ter nenhum psicopata Nem bicho Não, não, não Você não vai ser Tipo assim, o meu medo Seria ladrão Alguém me sequestrar Um bagulho assim Isso você vai estar safe Você só vai ter que fazer Uma caminhada de um quilômetro Num breu Você faria de boa? Não Eu faria Você faria? Suave Mas com garantia Contra a picada de sarará? Então Dos insetos Dos bichos Eu também Tá ligado? E da escuridão Tipo Por mais que você me fale Mas a lua ilumina bem A lua ilumina legal A lua A lua A lua, juro Se você for no meio do arroz Pagar as luzes Pagar os farol A lua faz o trampo Ô, já fiz isso uma vez Tava voltando Tava voltando do Do balela Aí o Cacau Vertando na caralho Pinto Pá Desliguei o farol No meio da pilotagem Por que você fez isso? Pra ver se a lua Fazer o trampo Ah, tá Pra ver se a lua Tá, fez? Aí a lua fez o trampo Eu falei Moró, é ruim de ver Mas que dá pra seguir A lua que dá A lua nasce no leste, né? E põe no oeste Não, é o sol que faz isso Mas a lua não é a mesma coisa Não Claro que não A lua ficou num lugar Totalmente diferente do sol Ela tá em órbita na Terra Ela tá girando muito mais rápido Do que o sol, maluco Marcão, a lua em 24 horas Ela dá um 360 na Terra O sol em um ano É, a Terra dá a volta do sol, né? Não, você quer falar de física quântica Põe na mesa então Que não é troca ideia Eu não sei se dá pra se guiar pela lua Porque ela tá sempre mudando de posição, eu acho Então, se você for um cara Que sabe das estações E sabe em qual período do ano Ela está, dá Eu acho que dá pra se guiar Mais pelas constelações Do que pela lua Ah, mas daí Virou Santomé das letras O que você acha? O que você acha? O que você tem a complementar Sobre esse meu fato? É, eu concordo Com alguém aí Você acha que a maré Ela é influenciada pela lua? Claro que é, calango Claro que é Eu sei que alguém já falou isso Por quê? Não, mas isso é fácil Entender calango Não sei, alguém falou Calango, vamos lá Pega o pai na explicação Vamos lá Aí, lá vem É, eu sei Se você não sabe Pobre-me é seu Eu uso meu tempo livre Pra adquirir conhecimento Por que a maré mexe no mar? Vou te explicar pra você Eu só não sei Ó A lua tem gravidade Ela tá em órbita na Terra E a lua influenciando o mar Porque ela é meio que É como se fosse um imã Tá ligado? Se a lua tá muito longe A maré sobe Tá ligado? E quando a lua tá muito perto A maré baixa Porque ela é meio que prensa Ao contrário Ao contrário Ao contrário É, então Eu tava em dúvida Se era ao contrário Não, não, não Quando a lua tá perto Ela prensa o mar E a maré sobe E quando a lua tá longe A maré baixa Porque a gravidade é menor Se era Mas eu acho que calma aí Não, lei da atração, cuzão A gravidade da lua puxa a água Presta o celular aí Presta o celular aí Repesquisar rapidão Eu não tenho celular Ficou lá Ficou, né? Voltar falando no chat aí É Voltar falando no chat aí Eu fiquei triste Cala a boca Não, eu tô triste Ô, eu queria te fazer um convite Não, não, não Não é pra depilar o cu Ah Mas é um Que vai ser legal Se você quiser Se você participar O quê? Depilar o cu Queria te chamar Pra participar De uma partida de bingo É assim que fala? Partida de bingo? Cala a hora Que ela sabia Que ela fosse jogar bingo Ela falou Nossa, bingo Já ganhou Cala a boca Você fez, você fez Você fez Já ganhou o bingo? Eu tava nervosa Eu já ganhei Você já ganhou a panela Que você falou Eu já ganhei um cabrito Eu ganhei o baraco pai Você fez o quê com o cabrito? Deixei lá Um churrasco Não tinha como levar No departamento Um churrasco? Não, não Não fiz churrasco com o cabrito Carne de cabra É leite de cabra Aqui na Itama Carne eu nunca comi Carne de cabrito? Nunca comi Nem sei se come Não sei nem se é comestível Nossa, meu pai já comeu Carne de sapo Falam que parece com frango, né? Cara, eu sou vegetariana Você é? Você é vegetariana? Mas você é lacto? Come leite, queijo Essas coisas? Ah, entendi Claro, né, mano? Também não dá Também não dá Também não dá Uma pergunta meio burra E ovo? Ovo entra no vegetariano? É, eu acho que é só vegano Leite, queijo, ovo ela come Tá ligado? Vegano não é nada Nada derivado animal Tá? Então você come um ovinho Frito Um pão com ovo? Um pãozinho com ovo Maionese Shampoo Você come gelatina? Come shampoo? Eu como Tem gente que não come gelatina Gelatina tem um bagulho do boi Lá do osso É, o calço Não sei o que É, entendeu? Tem uns bagulho assim Hoje eu quero mijar Quer mijar? Vai que vai Vai lá Vai lá, vai lá Fazer um pipizinho Fica à vontade aqui Tamo junto Vai no seu tempo Vai na onde você quiser E aí, calabão? Como é bom estar aqui Mais uma vez Gravando a balela Você só é pequeno aí, calango Não, parece que você está cansado, caralho Parece que alguém encordou cedo hoje Cagou na câmera que estava E passou na frente Não, deixa Vou fazer uma conversação aí, Mestre Senta aí, fio Você agora Aponta a câmera para nós aí, Marcão Gente, eu e o Calango aqui Nós é amigão pra caralho, tá ligado? Gravando balela aqui na função E assim É complicado, tá ligado? Agora as pessoas sabem a visão que o convidado tem É verdade Essa é a visão que o convidado tem A visão do convidado é muito dura, tá vendo? É a visão dela É a visão dela A visão dela é o POV, né? É a visão dela É uma foto É a visão dela E eu e o Zero abraçados assim, ó Assim, mente, ó Os olhos virados pro céu A visão dela Deu certo aí Vai ser bom, vai ser bom Puta que pariu Ficou uma merda Ô, Calango, você viu se ele ficou bem Ou o Better Call Saul Depois que ele passou mal? Vi, ele tá de boa Ele falou que ele vai ficar um tempinho pra recuperar Oi, você viu como aconteceu com o Endo Bezerra? Vi, pegou o Covid, né? Não, não, não Ele tava Ele falou que tava fazendo uma gravação Que ele Doou a garganta E coçou a garganta dele Ele vai dar um time, mano Isso vai dar um trabalho O que? Silvio Santos tá com Covid Silvio Santos tá com Covid? Ah, mas não volta Já tá velho pra cacete Não, não, não Mas ele tá bem Mas ele foi por conta do ator da Globo lá Que faleceu Menos vacinados Tarciso Vieira Por isso que ele foi Pra ficar insegurando Mas parece que é baixa a estatística De pessoa vacinada que se pega, né? Por isso que vacine-se Vacine-se Por isso que vacine-se Ô, tipo assim Eu concordo com aquele bagulho Ninguém é obrigado a nada Eu não posso te obrigar a tomar vacina Eu concordo Mas eu posso falar Que você não entra no meu estabelecimento Se você não tiver vacinado Tem país Eu posso mandar você tomar no cu, né? Não, não, não Mas tem país fazendo Não, Marcão Porque é aquele negócio do Oliver Brito Você não pode obrigar o Calanga A tomar vacina Eu não posso Mas eu posso foder ele na sociedade Se eu não quiser que ele entre em banco Sem comprovante Ele não entra Tem países que não aceitam Não Tem país que já tá fazendo isso Você não entra no estabelecimento Se não comprovar que tá vacinado Mas tem gente fakeando isso Os Estados Unidos Se o lugar tudo assim Nós não sei mais Público da Terra A Europa Não tá aceitando muito Isso vai dar um trabalho Agora aqui Só o ponto dos vacinados Aqui no barulho Eu acho que a doada Ficou cagada Oi, inclusive Que dia que é hoje? Hoje é dia 14 Daqui 15 dias eu vacino Segunda dois Furabolo, catapioro Eu tomo dia 31 Dia segunda dois Eu tomo dia primeiro Eu tomo qual? Tomei a Corona Crack Não Suavinha Não senti nada Corona Crack Você toma Você tá fazendo embaixadinha Assim, ó Neymar, né? Eu tomo a Corona Ô, na moral, mano Eu sou esses caras Desculpa, gente Saudade de poder Num jogo de futebol No estádio, velho Eu sou esses caras Eu sou esses caras Mano, é porque Não, porque tem gente Que fala Nossa, vai ir no estádio Ver futebol O rapaz correndo Até dar bola Eu gosto Não, dá hora Dá hora Eu gosto Tipo assim Eu não curto E num show Num estádio Show Que você tá falando? Desculpa É que eu não curto futebol Mas eu imagino Que a energia do estádio Seja muito foda Pra quem curte É da hora Cheira de maconha No ar, mano É da hora pra caralho Ô, então vamos brincar De bingo Só que tem um Não, vão valer um bagulho Vão valer um Não, tem um detalhe No bingo Não é um bingo normal A gente vai ter que ir Produzido Pro bingo Como assim? Você não quer? Mano, ele sempre Inventa um estranho Muito louco, Duarda Se prepara Você sabe o que que é? Você que não leu Você sabe o que que é? Ele mandou no grupo A gente vai ter que ir Produzido no bingo Então a gente vai se Produzir antes Então, agora vai ser o seguinte Eu vou falar pra galera Do Spotify Que agora Se fuder Gente, vocês tomaram no cu E aí o episódio no Spotify Vai tá acabando por aqui Mas no YouTube Vai ter um pouco a mais Mas o bingo não vai tá no Spotify? O bingo não vai tá no Spotify A gente vai tá maquiado no bingo Mano, a Duarda chegou aqui E falou que ela assiste o Spotify Não entende nada O que acontece, mano Então Não, eu entendo Porque eu já vi o Will's Rubies Então eu sei que vocês Pegam a carteira E fazem fogo A gente faz isso Aí eu só escuto Uou! Mas você costuma ouvir Mais no Spotify, então? Uhum Da hora O que que você tá fazendo Quando você tá escutando no Spotify? Eu tô fazendo mudança agora Nossa, é uma merda, né Eduardo? Daí, uma merda Daí eu tô escutando E como é que você tá? Já tá comprando suas coisas? Comprando sua máquina de lavar? Vendo o preço da vida adulta? É, tá uma cama ainda Tô dormindo no chão Olha, não compra cama vagabunda De Casas Bahia, hein? Tem que comprar a cama Aí o Patrícia tá cantando pra ele Não, não, não Casas Bahia Com todo respeito É aquele lance É aquele lance assim, ó O filho da puta me tem um iPhone De 10 mil E dorme numa cama de 500 conto Vai morrer semana que vem É, então é foda Ah, entendi Compre uma cama legal, entendeu? Eu tô falando isso Mas a minha cama é costumeiro É, tem que investir Porque é tipo, mano A cama é onde você passa Metade do seu dia, né? Ai, Eduardo Não compra uma cama chique não Que seus gatos vão destruir É, é verdade Mas ela, ó Se for comprar sofá de suede Porque os gatos arranham menos Já tá ligada, né? Então tem, tem o sofá lá O cara deixou o sofá lá É de qual sabor? Qual sabor não De qual material? Ele é branco Não, mas você passa a mão Qual tecido é? É veludo? Não Camurça É normal Sabe, couro Ah, Eduardo Eles vão fazer o... Você vai ter que dar outro pra ele, viu? Você chega perto do sofá Ele faz Quantos gatinhos você tem? Adoro com o Marco Afreguesa Dois É vira-latinha? Oi? É vira-lata? Sim Porque eu não escolho pela raça Diferente de você Não Eu tenho... Não, não, não Eu tenho dois vira-lata E uma só de raça É? Você comprou ela? Ah, comprou Comprou Mas é a que mais gosta de você, então Mas, ó, ó Comprei Bagulho legalizado Ela é chipada Eu sei... Mano, juro O pai da Zoe já ganhou um concurso de menicum, brother Bota-fé? Do quê? É porque a Zoe é menicum Aquela raça lá, o maior gato do mundo E eu tenho a geração de três Acima das oito, tem três, sabe? O pai dela, o avô e o bisavô Aí o pai dela já foi campeão de exposição de gato Campeão de alterofilismo, tá ligado? Ele fala um bagulho nada a ver Não, é... Mano, é exposição de gato pra ver a pureza da raça É uma bobagem Ah Cara, isso aí é um tema delicado É uma bobagem É uma bobagem Você não quer falar isso de se maquiando? Isso aí... Se arrumando? Tá bom É... Mas eu vou falar Vamos, então a gente vai se maquiar Pra gente ir pro bingo É... Só que aquela é que tá... Mais uma vez, eu vou falar A galera tá no Spotify Vai acabar por aqui E aí a gente vai ter o resto do episódio no YouTube Deixa eu falar mais o bagulho antes de acabar o Spotify Tá? Que agora eu tô me sentindo mal É errado comprar animal? Ah Eu acho que depende, tipo Se você sabe de onde é e tal Então, qual que é a fita? Porque... Homem do desgraçado Uma pessoa quer ter um... Um mainicum Um golden Um buttercully Ela não vai ganhar um Ela tem que ir atrás de um No caso da Zoe e da Maju Que a Maju é uma golden E a Zoe é a menicum Os canil eram legalizadinhos Era um lugar que os bichos viviam em harmonia Sabe? Os bichos... É foda isso aí Então, eu acho que o maior problema de... De comprar animais É justamente incentivar o comércio Porque vem muita gente que tem uma fé Que quer reproduzir o bicho de forma que não pode É, que deixa um cara fodido Eu assinei um termo No qual eu não posso reproduzir a Maju nem a Zoe Tanto que elas vão... A Maju ainda não Porque tem que esperar o cio dela pra castrar Mas a Zoe já veio castradinha Então, mas a parada de comprar justamente Acho que é incentivar o comércio Porque... Querendo ou não As pessoas quando vê que dá dinheiro e tem gente que compra Vai ter gente de má fé que vai fazer merda Vai fazer merda pra ganhar dinheiro por fora, né? Não vai respeitar os padrões sanitários Não vai fazer o bichinho sofrer Pra ganhar... Pra baratear o preço do bichinho E ganhar mais dinheiro O problema, na real, são as pessoas E elas pararem de fazer É, é complicado É, é complicado isso aí Mas assim... Eu entendo, mano Que sempre quis ter um golden na vida, por exemplo E atrás de um... Eu acho o golden muito bonitinho De um meio legal Parece tão neném Parece tão neném Mas é... E a gente adestrou a nossa... E tem 29 toneladas A gente adestrou a nossa e ela é belezinha Que ela come... Ela gosta de comer banana Gota de comer maçã Ah, não acredito Mais saudável que você Não, e o segredo pra adestrar o animal É você controlar a comida dele, sabia? Se você controla a comida Você controla o bicho Nossa, então... O meu gato tá fugido Você deixa a vontade o tempo todo Sim Com meus gatos é assim também Nossa, o ruivo é gigante O meu também Tudo obeso Não, mentira Só o marco que é obeso Ele respira até errado, sabe? Eu acho que... Já afetou ele, tadinho Então, é... Isso aí é o meu... Mas a fita de você racionar a comida Que o bicho fica mais disciplinado Ele sabe que ele vai comer Então tudo é recompensador, sabe? Sim Aí fica mais de boa Mano, eu aprendi O adestrador falou Quando ele vai adestrar a gente Ele não adestra o bicho Ele vai adestrar a gente Quer dizer, o adestrador, entendeu? Ele não faz nada no animal Ele só fala, ó Você tem que se comportar desse jeito com o animal Regrar a comida dele E é assim que funciona É você que muda e não é o animal Porque o animal é o animal E eu sou eu Já tem que dar carinho pra patinho Tem que fazer assim, ó É papai Não é? Mano, eu vou filmar Eu vou chegar amanhã em casa Pra dar oi pra Maju Você vai ver Ela deita no chão Ela começa a gemer, velho De saudade, tá ligado? É muito belezinha Belezinha Já os gatos, foda-se Eu vou deixar ela sozinha com a Maju, né? Ó, Samana, a Maju ficou sozinha comigo Eu fazendo churrasco lá na casa do Zer Ela foi, lançou e comeu um pão de alho inteiro Porque eu não vi, velho Não vi a hora que eu fui ver Mas ela não pode? Não, porra Arrastou o churrasco Nossa Não, arrastou o churrasco E não só o pão de alho, né, calango? Não, eu quero saber nossa história ainda, hein? Não, mas aí depois a gente conta ela Vamos lá fazer a make, gente Let's go Rapaziada do Spotify Falta com seus cus Tá maluco? Tô brincando Eu quero ver Dá tchau pro Spotify, então Já dei, tchau Tchau Gente, do Spotify Vão dar visualização pra gente em dois lugares Vão pro YouTube agora Que o negócio vai ficar maluco, né? Vai jogar um bingo Aí depois a gente vai fazer E quem ganhar vai ganhar o quê? Nem sei, né? Você pode ver um prêmio muito louco aqui O que você quer ganhar? Cem mil reais Tá bom, Duarda Puta que pariu Então, gente, tô aqui agora com a minha amiga Duarda Ela vai fazer uma maquiagem nela aí na moral, tá ligado? É... Eu fiz um cursinho de maquiagem lá com a... Como é o nome dela, velho? Flávia Pavanelli Não, não, não Gente, é a Ruda! Gente, é a Ruda, Zerão! Gente, é a Ruda! Não, cara, é uma maquiagem... Nina Secrets Nina Secrets Essa mesmo, Nina Secrets Tá gravando aí, meu outro lado? É ela! É... É eu A Nina Secrets Tá linda, Duarda Vai voltar pra casa, cabulosa Vai voltar toda atrapanhada Não, não, não Primeira minha... Já tá gravando? Então, o que você pensa? O que você quer? Me fala que eu... Eu quero uma maquiagem de balada Porque eu tô indo agora pro bingo Então, faz algo bem trabalhado Esconde os poros Eu acho que primeiramente eu precisava fazer uma base nela bem superficial Tonalizar o tom da pele dela Pra deixar tudo bem relevado Vamos ter aqui, meu amigo Calango, fazendo aqui a nossa assistência Inclusive, Calango vai ser maquiado por Eduarda, né? Uhum Eduarda! Maldita! Quando você... Vai, mãe, ajuda eu É porque base, ela é bem mais branquinha do que eu Então não vai... Não vai bater Tonalizando a pele A pele tá legalzinha É, então, tá bom? Pode ser um blush aí, né? Um blush, por favor Que eu vou querer um blush Dá licença Blush? É Eu vou querer um pincel bitolado Ih, ó Essa aqui é a palheta que eu tô usando aqui É da Luzilane É uma palheta que... Eu adoro, viu? É uma palheta que eu finto bem à vontade Uma palheta muito boa Dá pra tocar guitarra Banjo Baixo E quando você for passar o produto no pincel Você tem que ter... É sempre legal você dar uma espumaçada no... Uma... Ó, e o detalhe aqui é Não é chapiscão o bagulho não Isso aqui não é massa corrida, meu truto O bagulho aqui é um bagulho mais namoral, tá ligado? Vou pedir pra você ficar bem à vontade, tá? Relaxa, relaxa Então, gente Agora eu tô aqui contornando O rosto dela Isso aqui acentua E coloca pra fora os traços que ela tem no rosto Pra mostrar um pouco mais da beleza dela Se a gente for mostrar aqui, ó Preciso dar uma espumaçada melhor nisso aqui Mas já deu pra acentuar bastante Parece que ela chegou até a fazer uma hormonização facial E ficou melhor daquele rapaz lá Que trai a mulher dele lá, o... Que homem? Não, o outro O... O Saulo? Você viu que ele veio à imunização facial com o capeta? Vai ser o príncipe do chuleque Ó, acabei de descobrir uma coisa sobre o Tik Tok Os Tik Toker, eles se comportam de uma maneira esquisita demais Vamos ver, vamos ver Dozinho do motor, esse é um bom pressadão, né? Calma, deixa eu fazer o trampo aqui na função rapidão Vou dar essa fumaçadinha aqui, ó Hum, tá pegando muito não Agora pegou Ficou bom? Tá ficando bom Tá ficando bom Na testa faz um pouquinho também, né? Faz que eu tenha testa grande A nossa maquiada aqui Diz que tem uma testa grande E ela quer que eu valorize um pouco a testa dela Valorize não, né? Foi isso que eu falei Vai esconder Ela quer que eu... Ué... Vou te explicar, irmão Aqui, ó Com um pouco de detalhe Tá ficando bom Legal, gente Que a gente tá lidando com uma pessoa que já é do meio Já tá acostumado com esse tipo de coisa E ela lida muito bem com esse tipo de coisa Então É fácil de valorizar a beleza dela, sabe? É um detalhe aqui, outro aqui Amendoim, gasgurcama aí Ai, calma, deixa eu fazer o meu trampo Cuida da sua vida aí Tô fazendo o meu trampo Porque colocar a peça não vai ter qualidade Mas você não pode ser apressado artista Eu sou artista Eu odeio viver Vai cosquinha Vai valorizando aqui agora o rosto dela Aqui, ó Narizinho Se quiser brincar Pra você ter cosquinha É o papaizinho É o papai É o papaizinho É papai Agora a gente vai fazer uma sombra no olho dela Pra dar uma valorizada ali no olho dela Pra dar uma... O rosto dela encaixar com o rosto dela, sabe? Porque até agora a gente tá fazendo um esboço Você olha, parece que tá faltando um negocinho Aí é a hora que a gente vai fazer o negócio Eu recomendo pra você, Eduardia Uma dessas duas cores aqui Mas se você quiser usar numa coisa diferente Você fica à vontade Você gostou dessa, né? Essa cor aqui é uma cor que chama amor Esses instrumentos aqui você não vai usar, Alcino? Vou te dar uma mão dada no sininho Acho que ele não tá me ouvindo Vou falar mais alto Opa, dá licença Esses instrumentos aqui você não vai usar, Alcino? Chegou o momento de eu usar esses instrumentos, caramba Quer curtir um carnaval, uma micareta? Olha que legal que fica E agora a gente vai pra próxima maquiagem aí E aqui obrigado pela colaboração aí Que marmota Ficou legal, ficou legal Ficou? Ficou Minha vez? Oi, gente Tudo bem? Você que vai se maquiar? Tudo bom? Já tava aqui A maquiagem vai ser pra quê? Funeral? Funeral é Santa Luzia Sua morte e nossa alegria, né? Moço É pro bingo Bingo Entendi Então é uma coisa mais simples, né? Não precisa ser simples Eu gostaria de ir bem sexy Bem sexy Ô, desculpa fazer interromper o assunto Uma pergunta legal pra fazer pra ele Você quer que chegar no rolê Todo mundo fala Caralho, ele chegou chegando Você quer chegar na moral Que ninguém saiba quem você é Quer chegar chegando? Quero Você faz assim Como? Faz o meu gin Assim? Assim Então eu vou fazer um contorninho aqui em você Bem simples, tá? Uhum Eu vou maquiar a orelha também Porque tem gente que esquece Tem gente que esquece essa parte Tem gente que esquece essa parte É que o cabelo tá na frente Deve já pensar Ah, o cabelo dela tá na frente Uhum Você é ajudante agora Do personagem É, ô Assim, para de poupitar Eu acho que já assim Já vai lacrar Mas eu quero fazer algo Que realce seus olhos Você acha que Você acha que meu olho é bonito? Para Não posso falar isso Nas câmeras, né? Ai, eu sou profissional Ela acha meu olho bonito Agora Vou passar um blush Não sei se ela acha Ai Ai Olha o jeito que ficou meu olho Acontece às vezes É normal, moça, ficar o olho assim? É É que é vencida as maquiagens Fica à vontade Você quer uma coisa mais abelha? Eu gosto de abelha Aquele filme Bmovie Eu acho que eu vou fazer uma tatuagem desse filme Então eu vou fazer inspirado nele, tá? Sabia quando A colmeia Ela Tem a temperatura normal De um ser humano adulto saudável 36 graus Quando essa temperatura se eleva As abelhas Elas se relocam dentro da colmeia E bate asa para resfriar a colmeia Pode ficar em silêncio Tá? Tá Mano Você está aqui para me atrapalhar Você Eu contratei para ser meu assistente E você aqui enchendo o saco Então vai embora Então vai Não preciso de você mesmo Tá bom Lixo Isso Vai dar um trabalho Caralho Gente, o cliente não está pagando Está fugindo Gente, o cliente está fugindo Ele não quer pagar os mil Segui Você Relax Vamos fazer uma mameca ao sino Vamos aí Então vamos embora É a minha vez Olha o grão Você está pronto, meu bem? Você está pronto? Eu estou Que bom Estou sentindo um clima meio estranho Clima? É, está meio free Ok Ok Tem um lápis rosso? Vamos para o bingo? Vamos Vamos para o bingo Você vai começar Quem mais pega a gente no bingo? Estamos aqui com a nossa mestra de cerimônias Cal Tem algum nome especial para a mestra de cerimônias Que você queira usar? Você sabe o nome do meu aí? Tem cara de tiazinha de mestre de cerimônias Neide Neide é o nome da minha avó Como é que vai funcionar o bingo? É a Neide, sua avó? É Neide Maria, né? Sim, ela faz bingo Como é que você sabia, Zé? Toda vez se chama Maria Toda vez Eu também Eu também tenho uma velha na minha família Não estou generalizando as velhas Ué, velha e eu O tempo passa, as pessoas ficam velhas Gente, vamos começar o bingo Vai, vamos ver quem consegue completar a primeira cartela, hein? Eu acho que eu vou ganhar Porque no bingo eu sou bom E eu quero levar um cabritinho para casa Calango Bati Tá valendo um cabrito N41 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 Como vocês só vão Eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu vou parar de falar Então me joga o tento Que isso? Ai, já me estressei, Zé Já estressou, Duarda? Já estressou? Já comecei errando Não, é complicado A vida da gente é uma vida ingrata G48 G48 E saiu o ponto em Opa Epa Que legal Nossa, é bem satisfatório fazer isso É, é pra caralho G56 Vai, amor Na moral, caralho Ih, 21 Não acredito Não aprendi de... Sai daí Marmota Isso é mentira B9 B9 Não Eu tenho 9 de cabeça pra baixo Eu também B9, marquei Ô, 74 Ô, 74 Não Bum Rola direito essa porra Marmota Ih, 19 Ih, 19 Não Que merda, caralho Para de quebrar meu jogo Faz o que eu quiser Que isso B15 Caralho Filha da puta Porra Filha da puta Ah, 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 filha da puta Olha, deixa o padrinho aqui, mano Olha Cole uma, amor Boa, caralho Ah, será aquela, cara? Era aquela Agora é I20 I20 Ninguém fez Kino Nem Diego não Ainda Diego Ô, 75 Como sei, mostra o pinto Tá maluco, tá louco Mentira Vocês estão devagar, hein, sou Não fiz nenhum ainda Não, véi Eu fiz um N31 Como sei, solta um pum N31 Ah, mano I don't like it G46 Como sei, outra vez Não, tá roubando Eu tenho nenhum ainda Vou na moral Agora vai ser um Ô, 62 Como sei, depois Não, tá vendo Depois você não come Senta aqui no pau do homem G60 Como sei que o Brasil ganhou penta Ah, mano Não Time Manu Gavassi Esse é o nome do meu time Relaxa, gente Todo mundo brinca Relaxa, relaxa Não, mano Todo mundo brinca G58 Como sei, com biscoito Quem tá pontuando mais é viadinho B10 agora, hein, gente Aê, buceta Filha da puta Bosta do caralho É um B6 Como sei, outra vez Outra vez Nossa, tô regaçando seis, velho Seu cu G59 Como sei, dá um tiro de Drago 9 Nossa, mas eu queria ter o 59 Ô, meu caralho B14 Caralho, Caô Eu te odeio B14 Não No teu cu Enfilma 12 Vambora Ô, 69 Ô, 69 Ê Falta um, gente Meu cu mesmo Para, Lélia, vai Que ela Como sei, o Predrela Agora temos um G51 Como sei Caralho Caralho, o áudio foi pro caralho O áudio foi pro caralho Por que que eu sempre perco, velho? E 25 Como sei, mostro pinto Agora temos um B4 Como sei, de 4 Agora temos um B2 Como você e o teu arroz O arroz O arroz O arroz G54 E... Bingo Bingo É Bic Não me joga feijão Bingo Eu quero chamar o VAR Eu quero chamar o VAR Para conferir Pode vir, VAR Confere aqui A minha cartela VAR Do time Manu Outra vez E arregaçar as pessoas nos jogos Desumildes 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 E aí ó, vai querer fazer jurrasso seu cabrito ou vai querer dar o nome pra ele de berinjela? Vai dar o nome dele de seu dito Meu pau no teu umbigo No seu cozito Seu dito, vai dar calma né amor maconheiro É com esse belo bingo Que a gente vai se despedindo mais uma vez Tudo que é bom dura pouco Para de uivar Vuiar quer dizer vaiar Para de vaiar Vai se tratar garota Sai da sua bota Ah mano é que o público jogou em mim Tive um maquiador muito legal Que tava fazendo meu trabalho O meu era horrível É isso mano Agradecemos do Arda por ter vindo aqui Tamo junto Curto você pra caralho Muito obrigado Tem alguma coisa que você quer falar Agora na moral sem zoeira Algo que você quer deixar de recado Depois você fala o que você quer fazer Não Não vai comer o Depois você come o Pop Não quer falar nada não é? Não Não né Você só quer ir pra sua casa Terminar seu dia De final de semana Que não é robô seu né Você só quer terminar O que nós comecemos né Eu quero dizer que foi roubado Eu concordo Eu discordo Toda vez ele ganha Toda vez ele ganha Ele chita Ele fica escondendo cartel Sim Não aguenta perder É fake É tudo fake E acho que tinha que Desconsiderar Vamos desconsiderar então Ele não vai levar o cabrito Quem vai levar o cabrito Não vai ser ninguém A gente vai deixar o cabrito viver Na vida que ele vive É nóis ou não é? Lacrou Lacrei Tamo junto Vou postar no Instagram depois É nóis Você não vai ter cabrito nenhum Acabou o bagulho Você deu vacilo Você roubou o bagulho A gente chegou na conclusão Que o bagulho não tá valendo mais O bingo Foi uma baita De uma merda Não foi uma ideia legal Vou ser sincero com você E se é pra acabar o balelo Eu acabo o balelo Puto nessa porra Marcão Duarda veio aqui na muralha Não falou nada com nada Em nenhum momento Gastamos o dia da menina Atrasamos E ainda ganhou o bingo Atrasamos a vacinagem dela Que ela ia vacinar Atrasamos E agora é complicado esse momento Eu fico puto Que esse bagulho O balelo vai acabar Dinheiro aí que a gente precisa Pra pagar os funcionários da gente Que não falam serviço Que tiver que fazer Eu tô puto nessa porra aqui Esse tendo aqui A gente nunca mais vai achar Porque eu já olhei pro céu Seu coaxota Assista pra casa de papel Podemos então Ah podemos Tô puto Sua última chance de falar alguma coisa Tô puto não É tua ação Tchau 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 Duarda Gente as coisas da Duarda Vai ter aqui na descrição Se não tiver a culpa do Marcão Agora eu falo Estará As coisas da Duarda Vão estar aqui embaixo Se você quer conhecer a Duarda Mairita E é isso Obrigado Duarda É nóis hein Tamo junto Rangelo Mini Rangelo Primeiro cruza o dedo Vai se tratar A gente vai dançar ainda Vai dançar Ah não gente Que marmota Deixa a menina ir embora Com meus trogonofes Falou Falou pra vocês Beijo Tchau gente Desgraça